Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast e hoje um cara que eu particularmente admiro pra caramba, já tava até trocando ideia aqui, hoje é um dos gigantes aí da internet, que ajuda uma galera a passar em concurso e realmente consegue, tem resultado, mas que no começo não foi bem assim, a gente vai contar a história dele. Meu amigo aqui, Matheus, Matheus Andrade, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela apresentação aí, sou seu fã, também acompanha seu trabalho, a gente já é parceiro em alguns produtos e vai ser legal contar um pouco da história pra galera aí e quem estiver aqui vai aproveitar, tirar algum insight da jornada de concurseiro, enfim, uma motivação aí, né? Os vídeos com o Matheus sempre são umas aulas absurdas aqui e é interessante isso porque não foi assim do começo, né? Pra quem não sabe, Matheus foi escrevendo o TJ por um tempo, passou em outros concursos, mas quando você começou lá atrás, você era o aluno estudioso? Então, é legal, né? Essa história conecta muito com o meu público lá porque eu comecei, eu falo que eu não comecei do zero, eu comecei do negativo, porque a falta da base escolar era tão pesada que eu tive que correr atrás do básico do básico ali, entender o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é uma preposição, aprender a fazer continha de dividir. Jura? Jura, era desse jeito. É que a hora eu bater assim, o cara mais bonitão, o cara vai fazer, menos um assim. Cara, eu era ruim, eu era ruim com força, real, eu era um alfabeto funcional, eu falo isso, o cara fala, pô, tá forçando, mano. Eu trabalhava em fábrica, um dia eu precisei deixar um recado, eu trabalhava no turno da madrugada e eu trabalhava sozinho na fábrica e aí eu passei mal e aí eu tinha que ir embora e eu tinha que passar o trampo pro cara que entrava, o cara entrava às seis da manhã. Eu não consegui escrever um recado, eu escrevi uma vez, escrevi duas, naquela época não tinha internet pra você consultar as palavras, eu falei, mano, o cara vai pegar esse recado, vai pôr numa placa e vai ficar me zoando. Sim. E eu não ia escrever um recado pro Machado de Assis, era pra um operário, igual eu na fábrica, era um cara igual eu, que talvez ninguém soubesse se tivesse errado. Mas eu falei, mano, fiquei com vergonha, eu falei, vou deixar isso aqui, os caras vão zoar, que eu, tipo, tem alguma palavra errada, alguma coisa, eu não fiz, eu rasguei o papel, deixei o celular pra eu despertar às seis horas e liguei pro cara. Eu não vou ligar agora, era três da manhã, eu vou ligar pro cara pra falar e não vai dar certo, eu liguei pro cara às seis da manhã, eu falei, ó, você vai fazer isso, 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 pá, desliguei. Puxa, é, porque eu não consegui escrever, então, desse cara até as aprovações de um concurso foi uma jornada aí, não é de uma hora pra outra, mas eu brinco, eu tive que começar do negativo ali, fazer o arrozinho com feijão básico pra começar a sonhar com alguma aprovação ou com algum concurso. Eu digo, engraçado que eu chegava num 10 podcast e é o terceiro ou quarto que fala a mesma coisa do Matheus, cara. Vai, eu dou do negativo. É, o cara tinha que fazer um caralho e tal, foi caramba. É interessante porque, assim, eu já conheci muita gente que tava nesse negativo, mas nunca saiu desse negativo, fica nisso mesmo. O que que despertou em você? Tem alguém na família que é servidor? O que que mudou? Então, isso é outra parada que eu falo muito, porque no meu caso eu falo que é o concurseiro sem pedigree, né? Porque tem o cara que é de pedigree, sei lá, o tio é promotor, o outro é defensor público, a, sei lá, a irmã passou pra juiz, sei lá, o cara tem todo um ambiente favorável puxando. No meu caso é zero, não tinha nenhum. Pra você ter ideia, na minha família, que é uma família grande, não é só a parte da minha mãe, não tem um pai, mas na parte da minha família da minha mãe não tinha um com nível superior, não tinha ninguém com nível superior. A minha família é grande, né? Minha avó tinha oito, oito filhos, né? Oito irmãos, então no caso da minha mãe, sete irmãs e não tinha ninguém dos primos, dos tios, nada, nada. Então não tinha nada, era tudo mato mesmo. E aí a parada de você acreditar que poderia vir uma aprovação em concurso público, no começo era só sonho mesmo e assim, muito distante. Pensava aí, será que um dia... Real, durante muito tempo, durante o processo, era tipo, será que um dia vai dar aquele concurso de inspetor de aluno, assim, que era o de escola lá que fazia, eu fazia a prova, nem pegava o gabarito. Então, porque eu tinha, pô, vou corrigir aqui, vai dar na cara que eu era ruim, tá ligado? Eu queria perceber. Exato. Alguém me perguntei, como é que foi você falar? Nem corrigir, eu não fui no bem, não. Aí você não tem um número. Agora, se você tem um número, é um atestado. Caramba, você só fez isso. Você mesmo não corrigiria, tinha corrigiria. Não corrigiria, não corrigia. É, e aí, nessa jogada, e aí você me perguntou, né, o que que era? Cara, foi acúmulo de pancada da vida. Vai dando errado, dando errado, dando errado. Aí você, sabe, falta de dinheiro, falta de condição, sendo maltratado em trabalho. E eu brinco, teve uma época lá que eu não consegui olhar pro uniforme. Saca? Quando você chega nesse nível. Tá enjuriado. Que você olha pro uniforme e fala, mano, não consigo, tipo, ter que ir lá de novo. E aí, velho, você acumula uma hora, eu falei, cara, chega, teve um dia, mas assim, foi bem emblemático, assim, que eu passei um constrangimento no trabalho. Eu falei, velho, não vou passar por isso aqui mais. Você trabalhava em fábrica? Nessa época, já não. Eu já tinha saído, já tinha melhorado, inclusive, até um pouco de vida. Eu falo que tem a galera que pergunta assim, Matheus, eu preciso muito, então eu vou conseguir passar. Precisar não é um critério que vai te levar à aprovação. Porque quando eu passei, não era a hora que eu mais precisava. Eu já tive momentos muito mais difíceis, trabalhando de madrugada, por exemplo. Só que a parada, eu sempre falo, é até a pulseirinha que meus alunos têm é de merecimento, de compromisso. Então, eu passei quando eu mereci passar, ponto. Agora, nesse processo de começar a entender qual que era o lance pra mim, foi depois de passar muita raiva aí num dia no trabalho, eu fui fazer uma cirurgia, desvio de septo, né? E aí, eu fiquei fora nessa época, eu tomava conta da empresa, eu já tinha um cargo até bom e tal. E era o dono da empresa, olha que bizarro, a esposa dele tinha passado um concurso da Receita Federal. E aí, ele foi pra lá, ponta porão, porque aí eles tiveram que se mudar pra divisa, né? Quem passa na Receita, normalmente, os primeiros lugares pegam os melhores, né? São Paulo e tal, o resto vai pra divisa. Quebrada. É, e ele foi com ela e eu fiquei tomando conta da empresa, a empresa cresceu, eu tenho uma veia em empreendedor, isso aí é meu, hoje eu depois descobri isso. Mas nesse lance, eu precisei fazer cirurgia, eu falei, ó, vou ficar fora, então ele veio pra ficar no meu lugar. E na época, como ela passou na Receita, aquilo me chamou muita atenção, eu falava, caralho, a mulher resolveu a vida. Porra, amanhã ia ganhar 10 conto na época, né? Hoje é muito mais. Mas era 10, 12 mil e eu falei, nunca mais ela vai precisar me preocupar, velho. Eu fiquei muito, aquilo me chamou muita atenção. Encostar o burro na sombra. Falei, eu resolvi a vida dela. E aí ele foi pra lá e eu comecei a pesquisar de concurso. Eu já tinha feito algumas provas, já tinha esse desejo, mas naquela época aquilo, porque eu vi alguém próximo. Eu sei que é possível, né? É aquela história, eu senti o cheiro do negócio. Eu falei, caramba, isso aqui. E aí nessa eu fiquei, e aí quando ele voltou pra ficar no meu lugar, ele foi no computador, começou a mexer no computador e achou o site de concurso. Na época, às vezes eu fazia download de algumas coisas, de alguns materiais que eu achava e tal, e depois pra estudar em casa. E eu até assinava um site que a gente conseguia baixar as aulas. Então eu deixava pra baixar no trabalho, a internet melhor e tal, e pegava um pendrive e levava pra casa. Mas mano, trabalhava no final de semana. Tomava conta da empresa, cara, em geral, a empresa cresceu, a gente montou uma filial na época, né? E isso eu sozinho aqui, o cara lá. E a empresa faturando, tipo o cara ganhando dinheiro, negócio redondinho. E aí porque eu saí, o cara viu o site de concurso no meu histórico de busca, né? Do navegador. Aí quando eu voltei, fiquei sete dias na cirurgia. Aí fiquei mal, porque pus tampão. É um saco da cirurgia. Eu já vi o que eu fiz, essa cirurgia é tensa. Aí eu fiz... Cara, no dia que foi tirar, a menina puxava, parecia que era um... Parecia que era uma mangueira de bombeiro. Um picapio dentro do nariz. A menina puxava dentro do nariz, é. Aí eu voltei muito fragilizado fisicamente e tal. E aí eu cheguei... Sabe quando o clima da empresa tá ruim, velho? Você ganha rápido, você fala que é até esquisito. Porque eu comentava um... Chegou uma semana. Não sabia, tá? Não, tava mais esquisito, né? Não sei se todo mundo sabia. Não sei exatamente o que ele conversou com eles. Até hoje, não sei. Mas eu sei que eu cheguei e ele tava mexendo num negócio de implantar um sistema de segurança. E a gente tinha falado e ele começou a mexer com isso quando eu não tava, né? Ele ficou essa semana lá. E aí eu cheguei, tipo, a minha mesa tava aqui, a janela era aqui. E ele pôs uma câmera virada pro meu computador. Mas não é que tava, tipo... Velho, tava no meu computador. Na tela do meu computador, a câmera. E é mó ruim. Aí eu sentei e aquele... Esquisito. Falei, cara, tem alguma parada rolando aqui e tal. Mas beleza, vambora e tal, tal. Aí ele me chamou na sala dele. Velho, cara. Acabou em cima de mim. Tipo, acabou comigo. Falei, cara, eu não te pago pra você ficar pesquisando de concurso, não sei o quê. E eu tava tão frágil emocionalmente que eu chorei, cara. E pra um homem chorar... Na cara do cara assim? Na cara do cara. Eu não consegui me posicionar. Eu fiquei assim, ó... Tipo, velho, beleza. Tipo, na hora eu não consegui falar. Velho, você tá de brincadeira. Você podia ter achado dinheiro, uma falcatruz. Não ia achar. Falta de resultado, né? Que é mais importante. Não, não. É um problema. Às vezes um desvio de dinheiro lá, cara. O dinheiro sobra. Quem trabalha com loja tá ligado. Tem dia que alguém vem e faz uma notinha porque cancela. Aí eu lá ia dar a entrada. Tipo, zero. Eu nunca peguei. Isso é uma parada. E o cara podia... Aí vai me preocupar com o histórico. Porra, eu montava a loja. Final de semana, eu ficava batendo prego lá, montando uma outra loja. A gente montou, foi no braço. Baixou uma paradinha. Comprava no ferroverso, parada pra pagar mesmo. Brigava, defendia. Brigava com um funcionário, né? Porque eu liderava. O cara, por causa do histórico. Mas acabou comigo. Aí eu falei, vou sair fora. Vou sair... Pensei. Não falei nada pra ele sair dali. Eu simplesmente fui embora pra casa. Não consegui nem, tipo, voltar. Fui embora pra casa assim, velho. Falei pra minha esposa. Nem era esposa, era noiva. Falei, vou sair fora. Ela falou, mas vai sair pra quê? Vai fazer o quê? E eu falei, não sei. Eu não vou ficar nisso aqui mais e tal. E aí com parcela de casa, parcela de casamento. Eu ia casar um pouco depois. Falei, cara, não posso sair. Aí eu vi que eu não podia sair, que eu tava preso. E aí eu comecei a mandar currículo. E aí essa parada de ter que... Já foi esse trauma. Aí eu falei, vou sair. Tomei uma decisão. Beleza, todo mundo pode passar uma vergonha. Tipo, igual eu vou ser corno. O cara pode ser corno, só não pode ficar corno. Não pode ser sempre corno. Aí eu falei, pô, vou sair fora. Aí eu peguei e falei, vou sair fora. Só que eu não consegui. Aí eu tive que engolir o orgulho. Mandei correr o culpão da galera. Ninguém não conseguia. E aí eu tive que ficar lá. E falei, velho... E a camerazinha em cima. E a câmera em cima. Olha que bizarro. Porque tipo assim, velho, o cara não... Se ele ficasse o dia inteiro vendo meu trabalho, eu começava a ver ele fazer o termínio que eu tinha que fazer, né? É muito bizarro. Acho que hoje ele se arrepende. Mas aí, depois disso eu falei, cara, se antes era só um desejozinho, agora ficou sério. Aí eu comecei a estudar muito mais. E todos os concursos que eu fui aprovado, foi conciliando com o trabalho. Aí trabalhei, trabalhei, trabalhei. Estudando, conciliando, né? Durante um período. Chegou a hora um pouco... Olha, não foi muito depois disso, não. Foi assim... É que muito... Um concurso... Esse pequeno período já é muita coisa. Mas deve ter sido um ano e meio depois. Dois anos depois. Cheguei pra ele e falei, então, tô saindo, passei no concurso e tal, tal. Não, mas tal, você vai me deixar na mão e tal. Aí eu falei, não. Segurou dois anos lá ainda. Tipo, segurei não, não tinha pra onde ir. Essa é a real. Ele nunca voltou a ser prazeroso eu trabalhar. Depois... Não, depois ele voltou pra Ponta Porão, a coisa ficou mais tranquila. O cara não tava lá no dia. Ah, gente. Na hora que tá dele, beleza. É, beleza. Mas tipo assim, já ali quebrou a história. Quebrou o prato, né? Não tinha como colar mais. Aí eu peguei e falei, cara, não dá. E aí eu fiquei nessa doideira de estudar, né? E estudando e conciliando com o trabalho. E ele não tinha como me tirar também. Porque eu fazia um papel fundamental na empresa. Toda a parte financeira. Aí é que bizarro, né? Falei que ia sair. Eu ganhava, sei lá, dois mil e trezentos reais. Era tipo isso. Aí eu peguei e falei que ia sair e tal. Ele falou, não, não tem como cobrir. Eu falei, não dá. Foi três vezes o que eu ganho aqui. Quase três vezes o que eu ganho aqui. Você não tem como cobrir nem que você cobrisse. Você é louco, né? Você é desculpa. Aí eu falei isso pra ele. Ele falou, não, Toma, eu preciso que você faça a parte financeira. Porque ele tava lá ainda. Falei, beleza, eu venho no dia de sábado aí. Ele falou, ó, vamos fazer o cálculo da sua hora. Quanto que é a sua hora e tal. E eu não tenho raiva do cara, não. Tô falando tudo isso. Mas pra mim, se não tivesse isso aí, talvez eu não tivesse. Mas ele fez um papel que eu acho que ele bobeou, na real. Tipo, ele não teve noção. E pra você, a malice que nem pra bem. É, pra mim foi bom. E não tem, tem. Apesar de ficar até hoje. Assim, não é amigo. Mas, pô, você tem que trocar uma ideia. Se encontrar e tudo mais. Mas aí ele falou, ó, tá, eu vou calcular a sua hora aqui, né? Pra fazer a hora pra você vir no sábado. Eu falei, não. Pra eu vir no sábado aqui. Agora é pra ganhar a mesma coisa. Só no sábado. Agora é pra vir só no sábado. Não, mas aí você tá... Eu falei, não. É porque agora a minha hora ficou mais cara. Agora tem o serviço público. Eu quero continuar estudando. E aí passou um tempo, como eu queria passar em outros concursos, eu até saí fora. Fiquei um tempo, não deixei o cara na mão também. Ele pagou a hora, não? Pagou, teve que pagar. Não, eu fazia a parte financeira inteira, o dinheiro da loja inteira. A loja vendia, pô... E você conseguiu alguém de confiança. Já não existe isso. Então eu fazia tudo. E aí ele teve que segurar e tal. E até hoje ainda não me liga direto. Ele tem um outro cara lá. E pô, ajuda aqui, não sei o que, não sei o que. Isso aí tem oito horas. Pô, mas agora ficou uma baita curiosidade. Porque você começou com sua história. Já como um analfabeto funcional. E depois de um problema traumático como esse, um tiro de, entre aspas, média distância de um ano e meio, passou. Pô, mas nesse período, você começou a estudar já certinho? Qual foi o pulo do gato pra começar a entender os estudos? Porque no começo é ruim, né? Nessa época que ele deu esse problema de olhar a minha história, o que eu já tava estudando. Sim. Eu não tava estudando lá. Eu baixava e tal, mas eu já tava estudando já pra... E já pra TJ. Não, não. Na época, tipo, eu queria... E isso é outra parada. Tipo assim, a galera às vezes pega um concurso, a não ser que você tenha vocação. Ah, eu nasci pra fazer isso aqui. E aí, ok. Geralmente os polícias são assim, né? É um perfeito muito específico. É, o polícia tem, às vezes um cara que quer ser juiz, às vezes um promotor, delegado, eu já vi. Embora eu ache que às vezes é muito a ilusão em cima das carreiras, porque o cara idealiza muito. Isso é um problema, depois ele se frustra. É só isso. Mas no meu caso não, velho. Era só um meio de ganhar mais e ter um pouco mais de segurança. Então, pra mim, não importava. Eu prestei Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, INSS, velho. Eu fui pra onde tinha edital aberto, tem vaga, vamos embora. E a minha ideia era, o meu cargo final dos sonhos era cargo de fiscal, que foi inclusive o cargo que eu passei. Mas esse era o cargo dos sonhos, porque eu, na época, fiz faculdade de administração e eu via como que, cara, acho que eu vou me dar muito bem nessa área, né? Tem contabilidade, tem a parte de tributação. A gente não aprende muito tributação na faculdade, mas tem uma noção de alguns impostos, né? Na faculdade de administração. Eu falei, cara, eu quero a área fiscal que pagava bem e eu tinha nível superior e exigia, né? Mas eu comecei prestando concurso de nível médio. Mesmo depois que o nível superior eu prestava concurso de nível médio. Que acontece muito hoje, né, galera? Já tem muito bacharel em direito fazendo cargo de nível médio. Muito comum. É, muito comum, porque paga muito bem, te dá uma segurança e você consegue levar um bom nível das matérias num pequeno espaço de tempo. Ou num espaço de tempo menor. Sim. Essa é a parada. Não é num pequeno espaço também. Tipo assim, se você pegar um cargo de analista ou um cargo de auditor, a quantidade de contudo é muito grande. Um cargo de nível médio é menor. Ou seja, em menos tempo você vai estar competitivo. É verdade. Essa que é a parada principal. Agora eu te dou uma força pra quem tá assistindo, porque às vezes a gente busca algum segredo, alguma chave da aprovação e a galera não consegue porque faz a pergunta errada, né? Total. Qual era o seu hábito no período que você estudou pra atingir a primeira aprovação? Não depois, porque depois você já pegou o jeito, você já ficou um cara fera, mas pra primeira aprovação, qual era o seu hábito, sua rotina? Cara, então, eu lembro da... Primeiro, eu tinha uma rotina estabelecida, todos os dias eram iguais. Todos os dias eram... Claro, dia de semana. Dia de final de semana tinha uma certa variação, mas até nos finais de semana tinha uma... Os finais de semana eram iguais aos finais de semana anteriores. Tipo isso. Então, eu sempre estudei no período da noite. E sempre perguntar qual que é o fator... Cara, todos os dias eu chegava e eu sempre fui muito profissional na parada também. Isso é outro ponto. Mas eu chegava, eu saia do trabalho por volta das seis horas, nessa época que eu trabalhava era uma loja, né? Então a gente saia seis horas, era bem próximo de casa, seis e quinze eu tava em casa ali, jantava, tomava um banho e eu dava um cochilo, isso eu faço até hoje. Não à noite, eu às vezes faço no horário de almoço e tal, mas que é o power nap, né? Porque eu chegava com a cabeça muito cansada. Então pra já chegar, acabar de comer e tal, eu dava esse cochilo, é um reset, assim, é um reiniciar do computador. E esse cochilo não dava mais sono, porque eu tiro o cochilo com mais sono ainda. Tem muita gente que é assim, eu não sei, eu não... Mas tem que ser programado, é vinte minutos ali estourando. Estourou, deu... Vinte minutos com um alarme. Um alarme. Então eu deitava um pouquinho no quarto escuro e ficava um pouquinho, dava uma relaxada e pum, caía pra estudar. Cinco pra sete, sete horas eu já tava sentado pra estudar e todos os dias era igual. Claro, eu acho que fez muita diferença, e não tô falando isso porque eu vendo o curso, mas fez muita diferença que eu comecei a pesquisar muito sobre como estudar. Porque qual que é o lance? Chega uma hora que, por exemplo, no meu caso eu tinha poucas horas úteis, né? Às vezes eu competia com gente que tava só estudando, né? Isso acontece. E eu tinha que otimizar essa parada. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. Então eu era muito profissional nessa parada de fazer certinho, estudar ativamente, fazer questões, fazer os intervalos, o que que eu fazia. E aconteceu uma bizarrice, né? Eu sempre conto isso. Eu toco o violão, mas bem amadorzão, assim. Bem... Ah, já vendo essas histórias? É, de brincar, é. E aí o que que era o lance? Eu tinha que fazer alguma coisa nos intervalos. E aí normalmente eu pegava o violão. Eu comecei a evoluir no violão. Olha como o poder da consistência. Eu estudava uma matéria, eu fazia um intervalo, depois estudava outra. Nesse intervalo eu tocava um pouquinho de violão. 15 minutos? Nem 15 não dava. Cara, eu comecei a evoluir no violão. Olha o poder da consistência. Todo dia você fazer uma parada 15 minutos, começou a fazer eu evoluir no violão. E aí você começa a perceber que o segredo, entre aspas, é essa disciplina de estudar todos os dias. Então a parte de métodos é muito profissional e a disciplina de estudar todos os dias. Você já tinha a mentalidade de longo prazo, né? Que eu percebo que hoje a galera... É difícil de generalizar, mas eu percebo que há sim uma maioria que tá muito contaminada com rede social. Então a galera quer o tiro de curta distância. Começa só depois da publicação do edital. É aquele desespero. Aí não consegue chegar nem próximo de fechar metade do edital. E aí quer o milagre. Não dá, né? Tá, eu iludio do que eu chamo. Se acontecer, é um em um milhão e o cara consenta naquele um ali e foca naquilo. Não, esquece isso. Isso é legal que você falou, porque é o que eu sempre falo pra galera, né? Quando eu decidi estudar pra concurso público, eu não decidi estudar pra concurso público porque o concurso XYZ tava aberto. Eu decidi estudar porque eu queria passar num cargo público. E parece bobo, uma diferença pequena, mas não é. Porque o cara que entra correndo atrás do edital, ele vai ter que ficar correndo atrás do edital. Ele vai correr atrás do edital, se ele não passar, ele para. Ele para. Agora pergunta se eu parei. Eu falo até hoje. Hoje, se eu estivesse estudando, isso tem 11 anos que eu comecei nessa jornada. Vai completar 12, né? 12 anos vai completar. Hoje, se eu não tivesse passado, o que eu estaria fazendo? Estudando. Do mesmo jeito. Estudando do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não decidi estudar pra concurso público porque abriu um edital. Eu decidi porque eu queria passar na carreira de servidor público. Então, talvez, o aluno, por exemplo, que saiu edital, o cara de polícia, o cara cresceu o olho ali, ele até compensa ele estudar pra aquele. Normal. Ele começou agora, mas... Não, ele pode fazer até sonhando com a aprovação. E aí, tá tudo bem. Só que ele tem que entender que o jogo não acaba ali. É. Então, tipo assim, se ele passou, nossa, maravilhoso, ele é a exceção. Mas se ele não passou, velho, tem a jornada, dá pra passar em outra. A pior das hipóteses, tá adiantado pro próximo. Sim, e hoje, você pega como uma concorrência muito grande, a maioria dos aprovados, eu tenho estatisticamente, né, dentro de alunos meus, tem histórico já ter passado até em outros. Então, é meio raro o cara que passa no primeiro, num concurso um pouquinho mais competitivo, assim. Sim, sim. Então, é um pouco mais difícil. Então, é normal o cara já pegar o jeitão e começar a passar em vários. O que foi? O que aconteceu comigo. Depois que você pega, domina o núcleo de matéria, o resto começa a vir mais fácil. Você entende o jogo. E é tudo repetitivo, né? É tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Você passou em quantos concursos? Passa em seis. Seis concursos? Fala o que aconteceu comigo também. No começo, eu tomei pau, mas assim, não vi nem uma placa do carro. Porque eu lembro que eu fiz o concurso arrogante pra caramba. Fiz o concurso achando que, ah, fiz um bom ensino médio, não fiz nada, mas era bom em português. Já é uma diferença. Já é uma diferença. Ah, não sei lá, na minha frente foi um monte. Foi engraçado, porque eram 30 questões de português, você tem 28, mas no restante eu quiserem quase tudo. E aí eu lembro que depois, mesma coisa, eu comecei a buscar métodos de estudos. E eu lembro que eu escutava de concurso, eu estava há dois, três anos estudando, eu falava, ah, isso é besteira. Ficar correndo atrás de métodos, você estava perdendo tempo, você devia estar estudando português, matemática. Exarrice. Aquela velha analogia do William Douglas de afiar o machado. E aí eu lembro que, nesse período, eu gastava, eu investi um tempinho mesmo lendo o livro do William Douglas. O livro do William Douglas eu li umas dez vezes ali. Sem exagero, cada um lhe umas duas vezes. E aí eu percebi que depois que eu peguei o jeito, acabou. Aí eu comecei a dominar. Porque eu comecei a passar, eu passei uns sete concursos, alguns inclusive com prova oral, com prova escrita. Aí não tem mais como você voltar, né? Você pegou o jeito, vai embora. Isso é muito louco, porque eu sei que isso é coisa de, não sei se brasileiro, acho que gambiarra, essas paradas é de brasileiro. Sim. A gente faz isso bem, eu também sou bom nisso aí. Pode levar vantagem, né? Não, e gambiarra de tentar fazer... Ah, o eletricista faria melhor. Não, mas é só passar esse fio aqui e fazer. Por exemplo, a gente, você vai na academia e eu fiz isso a vida inteira, então eu posso falar. Eu, o cara montava a minha ficha e eu fazia a minha, eu mesmo. Pô, treinou muito tempo. O que que esse cara tá, o cara estudou a vida inteira pra te montar o seu treino. O cara tá levando várias coisas em consideração e você fala, mano, que perna, nem me conhece. O cara nem me conhece, eu jogo bola, tá ligado? É retirado. E a pessoa tenta passar isso também pro concurso público, tá ligado? Tipo, esse amadorismo de que, ah, dá pra fazer. Pô, é só sentar e estudar. É, que bizarrice é essa? Primeiro, até os 25 anos, e tem estudo científico sobre isso, há uma ruptura no seu, no mecanismo de aprendizagem. Até os 25 anos você aprende de forma ativa e passiva. A partir dos 25 anos você aprende preponderantemente de forma ativa. Então, por exemplo, você tem filha, eu também tenho, você vai começar a notar. Agora, a sua é bem pequena, a minha já tá um pouco maior. Cara, ela aprende as coisas uma vez. A minha filha sabe a senha do meu celular, o celular da mãe dela. A minha esposa não conseguiu decorar a minha senha do meu celular e tá ali. A minha filha já vai e digita. Música, cara, basta escutar uma vez. Ela começa a repetir. Então, o ambiente favorece muito, a criança aprende, tem a neuroplasticidade, que é um conceito, e da criança é muito mais ativo. Então, o adulto, se ele jogar com essa mesma regra, já era. Já era, você não vai conseguir colher resultado, porque mudou o mecanismo de aprendizagem. Então, não tem isso. E a galera quer ser amador e quer fazer do jeitinho dela. Não, você quer só sentar e estudar, é só fazer. Vai dar errado. E essa galera que faz isso, é aquela galera que chama o coach, ou o cara que tem de charlatão, assim. Total, total. Já ouviu muito isso. Com certeza. Não, e eu nem me ligo nisso, porque, tipo, não me atinge, tá ligado? Porque eu entendo o que eles estão falando, porque ele não tá falando do coach, do cara que passou e tá ensinando. Genericamente, ele tá falando do cara que nunca teve resultado e tá ensinando. É. Que existe isso. Eu fiz formação em coach. Eu tenho formação em coach, eu tenho formação em PNL. Agora eu tô fazendo uma especialização em neurociência. Então, assim, eu tô ligado qual que é o movimento, eu vejo esses caras. Eu já fui em formação de coach e você põe lá, eu fui numa sala e tal, e tinha 150 pessoas. Sim. Tinha gente ali que não deu certo em nada. E aí falou, vou fazer a formação em coach. E aí, a partir de agora, ele é coach. E aí, ele acha que pode ensinar qualquer coisa pra qualquer um. A metodologia de coach, de fazer pergunta, ela é válida sempre. Não importa. Mas, por exemplo, no concurso público, velho, se o cara não tiver um background de ter passado ali, ralado a bunda, ficado com a bunda quadrada na cadeira, não tem como ele ensinar. Então, quando eu falo de concurso, eu falo a partir de seis aprovações, duas em primeiro lugar. Então, o cara pode falar mal de mim, que, ah, charlatão, diz que, velho, primeiro, hoje eu embaso cientificamente o conteúdo. Sim. Já não é mais o que eu falo. É, tipo assim, já não é mais só o que eu fiz. É baseado em evidência científica. Muitas coisas eu validei, outras eu ajustei. Eu ajustei, por exemplo, o cronograma de estudo hoje, que os alunos têm, ele é ajustado. Ele não é igual ao que eu fazia. Ele é melhor. Sim. Por quê? Porque hoje eu fui estudando, estudei mais. Antes era mais o empírico, agora tem mais o conteúdo. Isso, hoje eu tenho mais fundamentação para colocar aquilo ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu entendo o cara que não deu certo em nada, e aí virou coach, e aí ele virou motivo de piada. Porque, tipo assim, ele não deu certo em nada, agora ele é coach, está treinando empresário, mas ele nunca foi nem foi empresário, tá ligado? Então, esse tipo de cara, ele faz mal para o mercado, embora, e aí eu tenho que fazer um parênteses, o trabalho do coach é muito legal. Se o cara souber aplicar algumas ferramentas, você tem muita clareza. pergunta, porque ele faz algumas perguntas para você e tal, e você tem as respostas. Isso é legal. Só que, no caso do concurso público, às vezes o cara precisa de mais algum direcionamento ali para entender esse jogo, e aí não vai ter. Então, são opções diferentes, né? São, vamos dizer assim, respostas diferentes ou alternativas diferentes, se ele quiser mesmo uma metodologia para estudar para concurso, saber qual concurso prestar, se organizar, dia de prova, como é que ele vai fazer, aí é um cara que já passou. Agora, se ele quiser só otimizar a rotina dele e, de repente, aprender um pouco mais sobre ele, pô, eu estou vendo que eu não estou performando, mas é porque eu estou com problema relacionado. Ele consegue, porque é complexo também o ser humano, mas então são enfoques diferentes do coach e do mentor, que é o trabalho que eu faço hoje. Eu ia falar exatamente isso, mais do que o coach, ele precisa do mentor, né? Porque o coach, talvez ele seja muito importante para o despertar, às vezes o cara está preguiçoso, ele não entende por que ele está mal, ele precisa ter uma consciência ali para tocar a vida mesmo. Total. Dificilmente alguém começa com você já com essa disciplina, você tem dificuldade para estudar, entender, mas você era um cara profissional nos estudos. A maioria é preguiçoso. Competitivo. Competitivo. Então, você usava competição ao seu favor. Já percebo que a maioria dos concurseiros hoje tem muito problema emocional. O coach ajuda, mas o mentor vai colocar o dia a dia, ele vai colocar a prática. Você vai fazer isso, isso, isso. Vou fazer uma analogia aqui, acho que talvez o coach seja estigmatizado da mesma forma que o professor de educação física gordinho, que a gente é na escola. Sim, sim. Porque o cara, o que ele fala é verdade, tem base na ciência, na ensino, mas como ele não passou aquilo para a vida dele, a gente acaba tendo um preconceito, esse cara não conseguiu, eu não vou conseguir. Não, eu não quero ele do meu lado. Ele não tem moral, não vai lá. É. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Você já coloca ele numa gavetinha aqui, pô, mas o cara não está fazendo mesmo. Ele cai no descrédito. Total, total. Então, esse é o lance, mas eu vejo com bons olhos o trabalho de coach. Por exemplo, agora, tem uma coach que trabalha dentro do meu programa, tem uma coach lá, e ela faz um trabalho incrível. E eu não estou falando isso, para vocês terem ideia, eu marquei sessão de coach com ela. Para mim. Legal. É, porque, cara, é muito massa. Ela faz uma ferramenta com você e você tem clareza, mas esse é um ponto. Isso resolve a vida do cara, do estudante? Não, vai faltar uma outra parte. Por isso que no meu programa eu tenho esses dois conceitos. Então, por exemplo, a Bea, que trabalha comigo, a Bea Laguna, foi aprovada. Ela tem um background dos dois lados. Foi aprovada em quatro concursos. Hoje ela é escrevente e tal. Mas ela, no trabalho de coach, ela é muito boa. Então, eu falei, não, Bea, vamos fazer. Ela, esses dias, me mandou um teste que você faz de personalidade, né? E eu também tenho esse mesmo teste que na época que eu fiz, quando estava no IBC e tal. Eu até falei, mas era onde eu fiz a formação em coach. Você está fazendo lá? Eu estou fazendo lá. Você fez lá? Eu estou fazendo lá agora. É, eu fiz lá com o José Roberto Marques. Isso, ele mesmo. E aí, ela também fez, porque foi indicação minha. Quando ela me procurou, eu falei, olha, você precisa... Então, você acertou, hein, Digo? Não, é legal. É muito legal. Tá bom pra caramba, cara. O Diego, você vai fazer, caramba. Não, foi muito legal pra mim e tal. E aí, tem um teste, que é o assessment. Sim. Que é um teste de perfil. Cara, eu li aquilo lá, o que eu respondi. Cara, é descrição minha, assim, no nível que a minha esposa ali. Eu falei, nossa, é o Matheus, assim. É muito preciso, é um teste e tal. Então, ele consegue... Você consegue, às vezes, perceber algumas coisas, né? Com esse trabalho de coach e tal, que você não conseguiria perceber sozinho. Então, você olha lá e começa a falar, você tem um perfil isso, isso e isso. Você tem isso aqui muito alto. Mas repara que isso aqui cria esse, esse e esse problema. Eu falo, caramba, é exatamente os problemas que eu tenho. E aí, você neutraliza, você potencializa o que pode crescer e neutraliza algum efeito pesado que você tem em alguma característica, né? No meu caso, por exemplo, eu sou executor. O executor, ele tem uma cara que tipo, pô, que ele coloca pra jogo, ele vai fazer. E eu era assim, fazia concurso e tal, fazia outro e tal. Porém, planejava pouco. Não era um cara muito de planejamento. Então, às vezes, você dá umas cabeçadas, tá ligado? Esse é o meu perfil. Mas eu já sei disso hoje. Então, eu tento neutralizar. Será que eu não tô sendo afoito demais? Então, calma, vou jogar o jogo de longo prazo e tal. Seu coach, ele vai enxergar aquilo que ninguém tá vendo. Então, você fazendo... Você só vai corrigir aquilo que você tem o diagnóstico, né? Imagina, eu vou ficar tratando sintoma. Então, perfeito, cara, perfeito. Ah, não tem que falar mal da profissão. E aí, nesse período, se teria suas aprovações, passou pra escrevente, mas você falou também que passou pra fiscal. Sim, esse é o que eu passei em primeiro lugar, a fiscal de tributos. Ah, você passou em primeiro lugar? Primeiro lugar, fiscal de tributos. E não tomou posse? Cara, esse concurso aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu fiquei em primeiro e esse concurso tava quase vencendo o período improrrogável, ou seja, ele já tinha ficado um ano, aí no outro ano... Tava quase vencendo o segundo ano, ele ia expirar, saiu a nomeação. Aí, eu tava no fórum, ainda de escrevente e tal, e aí já comecei a despedir da galera. Era um cargo que paga... Hoje, paga quase 20 conto, só pra você ter ideia. Que chato, hein? Era um cargo top, que era o final que eu queria, e ainda... Pô, na minha cidade... Ah, é municipal? Municipal, fiscal de tributos. Ah, nossa, até em casa. É, não, pra mim era muito redondo. E até quando eu estudei pra esse concurso, eu estudei com a minha filha, tava grávida, ela nasceu antes da prova, foi uma... Fiscal, tipo, auditor ou não? Tô viajando. É auditor, é auditor. É, auditor do município. O cara ganha mesmo. É, e aí eu fiquei ali, aguardando saiu a nomeação, já tava despedindo, eu cheguei a passar na concessionária pra ver o carro que eu ia comprar. Na época era um Corolla, né? Um Corolla, eu já queria trocar, eu falei, vou comprar o Corolla, já tava com o salário aqui, velho, era meu, beleza, porque saiu a nomeação, né, velho? Eu fui com o meu lugar, não tinha mais. Aí, tava tudo certo, foi bem no final do mandato do prefeito. O prefeito seguinte voltou atrás, falou, não, não tem verba pra contratar, não vou contratar. Nossa, cara. E aí tem toda uma paira, toda uma discussão, porque o segundo colocado e a menina que tinha ficado em primeiro de deficiente, eles... Um era fiscal já da prefeitura, mas fiscal de obras, a menina era casada com o procurador. Aí, no caso deles... Mano, é muito louco, porque no caso deles... E eu acho que eles não fizeram nem nada de errado. Estudaram pro edital e passaram. Mas, tipo assim, pairavam um negócio que tinha meio que favorecido eles e por isso convocou os três, porque não precisava, era pra convocar só eu, tinha uma parada. E aí, por conta disso, cortou os três. Eu que não tinha nada a ver, eu fiquei sabendo esse edital depois de publicado, depois que já tinha publicado, eu nem sabia que os caras ganhavam bem assim. Um amigo me contou, tipo, caramba, eu já tava correndo, ainda dava tempo. Eu fiz a inscrição, estudei ele dois, três meses, mas, claro, com a bagagem que eu tinha. E aí eu passei. E aí o cara voltou atrás, cara. Eu entrei com o mandado de segurança. Olha que bizarro. Eu entrei com o mandado de segurança e ganhei no primeiro grau. O cara mandou o mandado de segurança, é uma ordem, né? O cara tem que cumprir. Tem que cumprir e acabou. Só que ele conseguiu uma liminar com uma desembargadora no TJ, né? O prefeito lá, a procuradoria, pra suspender os efeitos. Só que foi bom pra mim. Porque naquele momento, se eu isonero o descrevente e tomo posse, eu podia perder no segundo grau. E quando ela deu essa liminar, eu já vi que ela, eu já sabia o entendimento dela. Eu falei, a casa vai cair aqui no segundo grau. Ela vai acabar derrubando isso aí no segundo grau. Porque ela já deu a suspensão, só que aí eu fiquei no meu cargo, não precisa exonerar, e a gente aguardando o julgamento do segundo grau. Aí no segundo grau eu perdi. Só que é tão bizarro que a menina que era deficiente, ela conseguiu entrar. Porque é justiça, né? Cara, não existe. É Brasil, né? É Brasil, né? É bizarrice. Mas eu fiquei doente, velho. Mas de novo, a malha é que vem pra bem, né? Você estaria lá até hoje. Mesma coisa. Eu não tenho nenhuma tatuagem no corpo, tá? Nenhuma. Eu falo que se eu tivesse que fazer um, seria obrigado à prefeitura. Que hoje eu tô tão melhor do que eu estaria lá. De tudo. Financeiramente. É, financeiramente, de desenvolvimento. Hoje eu tenho uma equipe, tenho uma empresa grande, um valor de empresa alto. E cara, o impacto que eu tenho, só pra eu ter uma ideia, eu tava comentando com você nos bastidores, no Escrevente agora são 251 aprovados no concurso de Escrevente. Então o meu legado é muito maior. Com certeza. Hoje na iniciativa privada, nem digo na iniciativa privada, empreendendo, né? Não na iniciativa privada. O valor que eu gero hoje pras outras pessoas é muito maior. Isso eu tô falando só de Escrevente, mas aprovado em outros. PCDF, PF, em tudo quanto é concurso tem aprovado o meu. Então você vê o impacto, tudo decorrente de um trauma. E aí, deixa eu contar, né? Eu contei a história. Antes de suspender, eu cheguei pra minha esposa, porque recebi a segundo grau. Ah, no primeiro grau saiu uma ordem, né? O mandado de segurança meu foi julgado procedente. Ou seja, eu tinha que tomar posse no cargo. Só que aí eu falei pra minha esposa, porque eu já sabia comentários lá da galera. Falou, ó, a administração pública, o segundo grau é muito pró-administração pública. Se ela falou que não tem dinheiro, você corre o risco de perder. E aí, o que poderia acontecer? Eu tomar posse, e aí depois no segundo grau reverter e eu perder os dois. Já era. Porque eu tinha que ter exonerado o Escrevente pra tomar posse. Então, naquele dia, olha como são as coisas. Naquele dia, eu cheguei pra minha esposa, minha esposa chorou. Você não vai sair, você vai sair se perder o outro. Eu falei, não, aí eu vou estudar pra outro concurso. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou guardar uma parte da grana, que eu já vou estar com salário bem maior. Acabou corola, esquece corola. Esquece corola, cancela o corola. E aí, eu vou juntar uma grana. E se não der certo, eu tenho tempo pra passar em outro. Essa era a minha cabeça. Mas aí, eu fiquei com isso. Falei, cara, mas até abrir o concurso vai demorar, eu preciso ter um plano B. E aí, eu abri o canal do YouTube. Ah, o canal do YouTube nasceu, disse o plano B, então? Era um plano B, do tipo assim, não, pelo que as pessoas sempre me procuram? Como eu era muito ruim na escola, e tipo, uma galera que estudou, que me falava, é, não é o mesmo, Matheus. O meu apelido era Tintim na escola. Não é o Tintim, não é o Tintim. Não é o Tintim até hoje. Então, os caras que escrevem meus posts no vídeo no YouTube, mano, é o Tintim? Os caras falam, não é o mesmo, cara. Não é possível. Como que esse cara conseguiu? Eu reprovei, né? No primeiro ano do ensino médio, eu reprovei. Então, os caras que me conheciam falaram, mano, esses caras estão na recuperação todo ano. É um projeto verão. Eu ficava lá, todo mundo em casa, e eu estudando lá. Eu estava de professor. O cara está ensinando a passar em concurso. E agora, eu perdi alguma parte da história. Então, aí a galera falava, mano, mas como é que é isso aí? Como é que você passou? Porque eu falava, vai, se os caras aí passaram, dá. Os caras vinham meio assim. Então, eu comecei a ajudar uma galera, antes mesmo desse negócio. E aí, eu falei, cara, e aí tinha um... Eu lembro que eu assistia um vídeo, e o cara falou, cara, eu preciso montar alguma coisa e tal. Pelo que você é lembrado? As pessoas te procuram. Eu falei, mano, concurso. Sempre tem alguém que vem aqui em casa. Na época, tinha três amigos meus, né? Dois primos e um amigo, que vieram. Desses três, dois passaram. Um hoje é analista do TRF, que é o Bruno Cardoso, tem vídeo no meu canal. O outro é o Daniel Andrade, que hoje é meu primo. E ele é assistente de juiz lá no TJ. E o outro abandonou. O outro não continuou, não prosseguiu nos estudos. Mas, então, eu já tinha aprovados, antes de começar. Eu tinha 70% de aprovação já. Pô, de três. Dois, né? Dois. Dois, sessenta e seis. Aí eu falei, cara, é concurso. E aí, eu comecei esse projeto de começar a ensinar a galera a estudar pra concurso. Era só disso que eu falava. Era, tipo, era só tirar o que eu falava o dia inteiro, que concurso era monoassunto. O maluco tá falando de concurso ou ele tá reclamando que devia estar estudando. Eu falo que tem dois modos, né? Ou você tá estudando ou você tá reclamando que deveria estar estudando. Isso é muito louco, cara. Não é o primeiro que fala isso aqui também. É verdade. Pô, mas aí, depois que teve todo esse episódio traumático do caramba. Caramba, eu fiquei doendo. Você perdeu o tesão no TJ ou você continua numa boa? Não, eu dei uma bela broxada. Pô, imagino. Porque já não era o meu cargo final. Tem gente que fica puto com isso, cara. E tá tudo bem. Eu te entendo. Você quer passar no TJ e você tá olhando e falando, pô, o cara desdenhou. Mas não é. Eu já tava ali há um tempo. Eu já tinha passado em outro. Eu entrei no TJ no primeiro dia de tomei posse. E é um puta de um cargo, velho. Eu tava ganhando três vezes onde eu ganhava. Pô, fui feliz demais no TJ. Tem amigos até hoje. Meu juiz é um amigo, um cara que me ajudou demais. Meu diretor de cartório, a gente é amigo de se encontrar. O cara é muito parceiro. Todo mundo que eu trabalhei lá, tudo que eu posto, a galera comenta e fala, pô, muito massa que virou, né? Que eles viram o negócio começar. Então, tenho grandes amigos lá. Fui muito feliz. Só que eu já entrei no primeiro dia falando, eu quero passar em outros. Eu queria carreira fiscal. Eu tinha nível superior. Então, assim, eu já entrei com essa mentalidade de passar em outro. Então, quando saiu, já meio que realizou aquela parada que eu tinha pensado. Era um concurso meio, né? Não era o seu só... Era um concurso meio. Então, aí quando eu voltei, eu voltei meio... Bom, mas foi difícil. Os caras chegavam no corredor que não sabia que tinha voltado atrás e iam me parabenizar. E a parada não tinha saído. Poxa vida. E aí, cara? Cara, era muito pesado. Era muito pesado. Eu fiquei muito mal. Eu tive uma infecção de garganta. E assim, eu não sou de ficar doente, cara. Eu tomei antibiótico. Tipo, a última vez que eu tomei antibiótico tem sete anos. Pra tirar um siso. Era assim. Nunca... Não sou de ficar doente. Eu tive uma infecção pesada que eu tive que tomar antibiótico. Deu 15, 20 dias depois. Eu tive que tomar outro antibiótico e voltou. Tipo, acho que um mês depois. A unidade derrubou. Derrubou total. Eu não dormia. Eu fiquei meio xarope, assim. E aí, eu lembro que eu fui numa médica e ela falou assim... Olha, ela não sabia de nada. Eu cheguei na médica. Ela falou assim, ó... Garganta é uma parada que somatiza muita coisa. Teve alguma coisa que ficou entalada aí? Que não desceu? Que não sei o quê. Eu falei... Só teve. Foi na veia, né? Nossa, ela acertou na veia. Aquela história. Eu falei... Nossa, aí eu contei pra ela. Ela falou... Então, é isso. E não tem... Ela falou... Não tem um mês, né? Que você tomou outro antibiótico. Não tem por que ter voltado. E eu fiquei mal e tal. Mas eu caí. Eu brinco que é igual o Capitão Nascimento. Eu caí pra cima, né? Sim. Depois dessa pancada, eu subi de novo. E o canal te motivou pra caramba quando você começou. Desde o começo, você tava animado. Cara, bastante. Eu fiquei muito nervoso. Se pegar... Depois o pessoal que tá aí... Entra no canal Matheus Andrade. Coloca em ordem. E olha os primeiros vídeos. Ah, você não apagou os mais antigos? Não. É quadrado. É ruim demais. Ah, mas eu deixo lá. É meu legado. É a mesma coisa que eu entrei no concurso público. Se vocês forem ver lá, vocês vão ver uma parede preta. Que foi eu que pintei a parede. Pintei lá uma parede preta. Lembro dessa época aí. É. Eu falava todo travado e não sei o que... Não, né? Eu lembro dos seus vídeos quando você ainda atuava com o escrevente. E você gravava na rua. Eu gravava na rua. Eu lembro até que você fez uns abafos lá. Acho que... Não sei se o pessoal achava ruim que você filmava lá, gravava. Mas eu filmei no fórum lá. Os escreventes ficaram putos. É, eu lembro dessa polêmica. O que aconteceu? Ah, é simples. Eu gravei dentro do fórum. E é prego que se destaca, né? Leva martelada. E assim... E eu pintei o fórum de uma maneira boa. Não é que eu pintei o fórum de uma maneira boa. Eu pintei da maneira que eu via. Sim. E, velho, eu trabalhei no turno da madrugada. Eu entrava às 10 horas no serviço. Eu entrava às 10... Nesse... No turno da madrugada, eu entrava às 10 da noite. No escrevente, eu entrava às 10 da manhã. E saia às 6. Olha linda ali pra você. Pô, o cara que tá... Da onde eu vim, pra onde eu tava, eu tava muito feliz. Nesse lugar que eu trabalhava lá, que eu já tava extremamente insatisfeito. Então, imagina, velho. Um cara que tinha tomado posse ali que, pô... E aí, eu peguei e fiz um vídeo contando um pouco da rotina. Filmei ali e tal. Ó, aqui é a área de trabalho e tal, 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 tal. Beleza. Esse vídeo tinha um grupo de Facebook dos servidores. Só que eu ligo zero pra essa parada. Os caras podem falar o que for. E começou a pipocar um monte de mensagem lá. E os caras dos escreventes me mandando. Nossa, Matheus, que me conheci. Nossa, tá dando uma conversa lá e não sei o que. Eu nem tava nesse grupo do Facebook que eles tinham lá. Ah, véi, arada lá que eu nem tava. Aí, eu queria entrar pra ver. Aí, os caras ficavam me mandando o que tava escrito. E eu dava risada, velho. Os caras falando. Pô, eles me chamaram de escrevente Nutella. Não, um cara me chamou de Nutella. Eu achei muito bom. Aí, eu preciso comentar. Porque eu trabalhava no processo digital já. Hoje, tudo é digital. Mas foi logo que começou, eu já tava no digital. Eu era o cara do digital lá. Sim. E aí, os caras ficavam de... Pô, aqui, cheio de processo físico. Aqui, o cara falando que só tem digital. Eles queriam dizer que eu tava pintando uma coisa melhor. Porque tem cara que tá no serviço público que é frustrado. É. Por que que não sai? Ele não aceita falar do ponto positivo. Não, ele queria que eu fizesse um vídeo pra falar mal. Pá, o TJ é isso. Aí, ele ia curtir. Aí, eu falei bem. Porque eu falei, cara, você é louco? Qual é o horário que eu tenho? Não sei o que. Aí, os caras ficaram putos. Mas não deu nada sério. Não foi pra coadidoria? Nada disso. Não, não. Meu diretor é amigão. Meu juiz. Os caras estavam risados. Eu lembro dessa época. Eu lembro do vídeo polêmico. Caramba, os caras tão brigando. Porque, às vezes, a gente olha outros cargos públicos de polícia. Quando mostra, pô, cria uma legião de fãs. A galera gosta. Ali, a galera reclamando, velho. Nunca vi isso. Mas sempre reclama. É. O mesmo policial, né? Tem um caso aí, né? Tipo, da Cunha. Não acompanha muito. É que você deu holofote pra isso. Porque os policiais que reclamam, reclamam de bastidor. Isso. A gente tá aí fora e a gente não vê. Sim, exato. Então, quando a gente vê, pô, mas assim, os caras reclamando. Não, os caras reclamam. É o prego que se destaca mesmo. É verdade. E aí, os caras falaram um monte. Mas, assim, liguei zero. Cara, eu não corri risco. Na verdade, nem corri. A gente falou, é, você vai perder o cargo. Até os próprios escreventes falaram, não, é, esse moleque vai perder o cargo. Não sei o quê, não sei o quê. Ele, mano, eu falei mal. Não mostrei nada. Não mostrei nenhuma informação confidencial. De um vídeo de rotina meu. Que, tipo, de como é que é. Serviço do público, né? E eu abri um processo. Olha que louco. O processo que eu abri pra mostrar era o meu. Sabe, esse mandado de segurança. Sim. Só que aí eu não mostrei os dados. E eu falei, ó, esse é o processo que eu já falei no vídeo. Esse processo eu só tô mostrando porque é meu. Então, os dados que estão aqui são meus. Abriu mão de sigilo. Nem tem sigilo, né? Não tinha sigilo, né? Mas eu abri ali um processo meu. Então, tipo, não tinha nada a ver e tal. E é legal ver o seu ponto de vista porque às vezes a gente escuta tanta gente no YouTube aí reclamando, chorando, aquele vitimismo e tal. E você curtia o cargo. E depois, pra tomar a decisão de sair, eu imagino que tenha sido muito mais tranquilo, né? Porque tem gente que sai chorando e... Você sai mais tranquilo. Foi natural. Foi uma saída natural. Eu pedi uma licença sem remuneração, fiquei sem receber, porque eu tinha essa possibilidade. E aí eu fiquei esse tempo sem remuneração. E falei, cara, provavelmente eu não volto. Eu já sabia que eu não ia voltar, na real. E nada, igual eu tô falando, não tem a ver com o cargo. É porque eu me identifiquei muito com esse trabalho. Tem algumas pessoas que é o que eu chamo de perfil professor. Você também acha que é assim? É. Perfil professor, o cara não perguntou nada, você quer ensinar. É. É tipo isso, tá ligado? O cara não te perguntou nada, você quer dar uma aula pro cara. E eu sou esse cara. É chato no dia a dia, mas no YouTube funciona bem, porque você ajuda uma galera, tá ligado? Então o cara não me perguntou nada e eu tô tentando dar conselho. É chato no dia a dia? É que o dia a dia é chato, porque você não quer ouvir o conselho. Ficar achando de palestrinha ou não? Tipo isso, tipo isso. É uma conselhinha. Porque você identificava o seu problema, pô, deixa eu te ajudar, cara. Pô, eu posso te ajudar. Você tá... O cara, não, mas eu nem quero. Você só quer contar um problema, né? Tem uns caras que nem quer... Tem hora que você... O cara nem contou o problema, você tem que ajudar ele. Fala, cara, eu vi você fazendo um negócio ali, você tá ligado que aquilo ali, tá ligado? É assim que eu vi. Então eu sou o perfil professor, eu me realizo. Então agora você vê, eu tenho milhares de alunos. Então eu vou fazer uma live lá ou no YouTube, a gente já colocou 4 mil pessoas ao vivo. 3.500, né? Pra ser 3.600 pessoas. Pra não ser... Você tá maluco, gente pra caramba. É, eu já coloquei 3.600 pessoas. Então imagina, eu roubei 3.600 pessoas pra me ouvir. E eu não recebo pra isso. Então eu não tinha como voltar. Tá ruim? É, não tem lógica. Então nesse processo eu me identifiquei muito e falei, cara, agora vai ser isso aqui. Encontrou sua vocação e hoje você é feliz pra caramba, né? Pra caramba. Trabalho muito mais. É importante avisar. Você é um caralho carólico, né? A gente vê, eu te acompanho nas redes sociais, dá pra ver que você não para. Cara, eu não paro hoje, por exemplo, é sábado. A gente tá gravando aqui, né? Eu viajei 6 horas pra chegar aqui pra gente gravar o podcast. Saindo daqui eu vou encontrar um outro amigo meu que também a gente vai falar de negócio. Amanhã eu encontro o meu sócio, que é daqui de São José dos Campos. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Que horas eu acordei hoje? Antes das 6. Acordei antes das 6 de organizar umas paradas. Já fiz atividade física, eu tenho toda a minha rotina ali. Então assim, pro cara que tem essa pegada, ele se realiza. Mas tem cara que fala, mano, é a pau que eu queria isso aí. Você é louco, você tinha horário lá, entrava às 10 da manhã e é louco. Entrava às 10 e saia às 6? É, e era muito louco. E hoje eu trabalho em home office, boa parte da galera. Então nem esse horário, se você for rápido, você faz em 4 horas. É verdade. Essa é real. Não pode falar isso, aquelas paradas, tá ligado? Mas é real. Mas é da prática. O cara faz em 4. Tranquilo. Só vai entender o que você tá falando, quem realmente faz o que gosta. É, o cara coloca o foninho ali, mano. Trabalha no flow, ele faz em 3 horas. Então qual que foi o lance? Hoje eu me ligo nisso, tá ligado? Que tipo, eu largava a caneta. Dava 6 horas, mano. Eu esqueci o fórum, velho. Então é real, você desconecta. Vão jogar tênis, beat tênis, vão jogar uma bola, velho. Você tá leve. Porque o seu tá garantido. Então muita gente quer essa vida. Agora eu, se você ver aqui, eu tô balançando a perna, velho. Eu sou esse cara ligado nos anos 20. Você fica pensando toda hora o que você pode fazer, cara. É, entendeu? Então assim, mas eu sou esse cara. Você não dorme direito. Não, direto. A família já costuma com você, né? É a época de lançamento meu de curso, mano. Eu durmo 2 horas, 3 horas. Eu fico louco. Acordo, meu aplicativo de sono vai pro saco. Só que assim, fora dessa época, eu tenho uma vida bem regrada. E assim, eu durmo cedo. Eu sou do clube das 10. Disciplinado. Às 10 da noite. Até 10 horas eu venho dormindo. 10 horas eu tô na cama. 10 horas eu dormi. E aí meus alunos tão ligados. Tipo, eu me preocupo muito mais com a hora que o cara vai dormir do que com a hora que ele vai acordar. Não tem ninguém que fala da hora que acordar. Mas se o cara dorme meia noite, uma hora da manhã, seria acordar assim que ele tá fodido, cara. Então eu não levo nesse jeito. Só na época de lançamento. Mas eu sou um cara naturalmente mais nesse perfil de querer fazer muita coisa. Então, nesse ponto, e até pelo crescimento, né? Você vê, nesse período que eu tô, vou completar, tem 4 anos, né? Eu tive um grande crescimento e isso, boa parte, conciliando com o serviço público. Depois que a coisa meio que tomou o corpo, e esse ano agora vai ser, tem sido, né? Desde o ano passado, exponencial. Sim, sim. Hoje eu sou o canal maior pra escrever do TJ, né? Do YouTube. Ah, é. Com certeza. É gigante, né? Eu não conheço nenhum maior. E o melhor, né? Em termos de qualidade que se entrega de conteúdo pra galera. Sim. Ali eu não falo não só do escrevente, né? Porque muita coisa serve pra todos os concursos. Sim, sim. Então eu tenho falado, por exemplo, eu tive alunos aprovados no Banco do Brasil. Tem vídeo meu do Banco do Brasil e tem 400 mil visualizações. E ajudou uma galera. O cronograma de estudo meu, desses 400 mil, mais ou menos umas 200 mil pessoas baixaram. Baixaram. Estudaram pra um bom pra caramba. O meu estudo. É bizarro. Quem tiver curioso aí, galera. Dificilmente alguém não te conhece, né? Mas se alguém não te conhecer, deixar na descrição o link do canal do Matheus. Depois segue lá que é um baita canal. A gente se inspira muito no seu canal. Você sabe. E... Ah, eu tô abalado com 200 mil leads. 200 mil no cronograma. É, não sei se foi 200, mas agora eu acho que eu raciocinei bem. A gente... Porque a máquina... Porque depois eu saí. Mas eu acho que baixaram... É porque foi 300... É, 400 mil visualizações. Eu falei errado. Foram 80 mil leads. Bom, é mais que o Maracanã. 80 mil pessoas baixaram o meu... Que isso? Violentíssimo. 80 mil pessoas. Agora, esse número é real. É que eu falei 200 mil. Depois eu tava pensando em uma outra parada aqui. Que depois a gente fez um outro vídeo. Mas nesse vídeo do cronograma pro cara baixar, foram 80 mil pessoas baixaram. Violento demais. E sua família, cara? Todo mundo é gente. Quando eu olho pra você hoje, que te viu lá atrás, começando com dificuldade. Reprovando o primeiro ano. A galera, bota a fé pro Pão Matheus mesmo. Cara, é muito louco. Porque assim, a minha família é gente muito simples, né? E eu acho isso no máximo. Eu gosto de gente simples. É assim, hoje eu tenho uma condição melhor. Mas cara, tipo assim, meus gostos são simples. Os mesmos ciclos sociais, os mesmos amizades. É, algumas coisas mudam. Naturalmente mudaram. Porque eu tento tá perto de pessoa que quer crescer, tá? É que tem uma frequência essa parada. Se você fica só com pessoa... Eu até vou falar disso. Vou ter um curso agora que chama PDF, Produtividade, Disciplina e Foco. Que é um... Que eu vou fazer agora, semana que vem. Eu vou falar sobre isso. O meio que você tá faz muita diferença. O meio que você tá... Te puxou pra cima ou pra baixo, né? Exato. Então, mas assim, a minha família, muito louco, porque eu ainda sou o mesmo. Mas eles olham e falam, caramba, olha tudo isso. Então eu acabo sendo exemplo. Tem prima minha, que é minha aluna, que compra meus cursos. O cara não deve ser fácil ser o primo, né? Então já me falaram isso. Ó, tá vendo o Matheus lá? Olha o seu primo lá. E é louco. Porque, por exemplo, eu não tenho pai, né? E aí meus primos tudo tem pai e mãe e tal. E eu não tenho pai e tal. Eu fui criado sem pai. Então era só minha mãe. Morando de aluguel a vida inteira. Não tinha condição. Minha mãe cabeleireira com salão em casa. Então, sem condição. Não tinha primo com muito mais condição. Não muito, mas porque também não tinha muito. A minha família é muito simples. Mas assim, porque tinha pai e mãe. O pai trabalhava, tinha empresa, alguma coisa e tal. E o cara estava, estudou em escola boa. E eu sou em escola pública, reprovado, sem condição. E aí lá na frente o jogo virou, vamos dizer assim, né? Então é muito louco a maneira que eles me enxergam hoje. E os caras falam, ah, isso aqui aí é muito louco. Então é uma parada também. Quem te viu lá de baixo vai estranhar. Mas eles começam a fazer uma parada que é muito tosca. Que é achar que você tinha uma estrela na testa. Tipo assim... É o escolhido. Ele acha que você foi o escolhido. Isso, ele não vê toda a parada que você se ralou pra chegar. Ele fala, ah, mas o Matheus era XYZ. Não, mano, eu era o mesmo bunda ralada. Eles querem racionalizar o... Racionalizar. Tem até uns que contam a história. Já acontece. Que falam assim, é, mas ele sempre... Ele sempre só estudou na época que era pra concurso público. Aí alguém fala, mas tá louco, ele trabalhava na fábrica. Todo mundo sabe. Muda sua história. Muda sua história. Pra deixar mais leve pra ele. Pra ele. É tipo que a nossa reportagem de jogador de futebol. Aí vai pegar o professor do menino que virou jogador. Não, ele jogava muita bola na escola. Ele é só mais um que jogava bola na escola. Ele jogava no carro. Ele jogava bola. Não, ele jogava bola. Ele era diferente. Todo mundo quer dar uma divisionária. Pô, isso que dá. Aí depois que dá certo. Aí todo mundo fala, pô, mas ele sempre... Porra, foi só aprovado na escola. Ele não gostou de escutar. É, mal sabe escrever. Você hoje olhando pro Matheus lá de trás não botaria a fé, né? Cara, não tem nem como. Tem gente que me pergunta isso, né? Olhando lá pra trás. Cara, eu não sabia nem que eu ia ser aprovado, bicho. Que dirá que eu ia estar ensinando a gente a passar? Isso aí é totalmente fora de propósito. É fora da minha realidade, assim. Então, mas não é de uma vez. E eu sempre falo isso. Porque, cara, é um processo. Agora, tem caminho, velho. Se teve caminho pra mim... E eu conto essa história, tem ninguém que duvida. Aí eu mostro a foto minha na fábrica. Eu não tenho muita foto. Porque em fábrica não é um negócio que você tira foto. É uma foto sua. De bosta, assim, na... Curtindo aqui, ó. É. Tem foto minha na fábrica. Eu mostro meu boletim escolar. Que não é o boletim, é o histórico. Porque no histórico não pode ter nota vermelha. Mano, era só C. Porque era depois da recuperação. Aí tem um ano que é o gap, que é o que eu reproveito. Você vê que eu demorou um ano a mais pra formar. Eu mostro minha carteira de trabalho. Comecei a trabalhar com 14 anos em fábrica. Então, pô, tá aí a história. Tá aí. Mas os caras ainda... E tem muita gente na internet também que questiona. Ah, esse cara aí, não sei, tá mentindo. Eu falo, velho, ele tá tirando a responsabilidade das costas dele. É verdade. É só isso. O peso tá pesando tanto que... Deixa eu aliviar um pouco aqui o merito do cara. Ele prefere contar mentirinha pra ficar mais... Ah, mas esse maluco aí tem... Teve um cara que escreveu num comentário de um vídeo meu assim. Putz, esse maluco era mó bom na escola. Eu estudei com ele. Puxa, mentiroso. Aí eu escrevi. Aí eu comentei. Falei, não, foi mesmo. Qual é a escola que a gente estudou? Pra deixar nunca mais. Ele falou assim. O cara não ganha nada fazendo isso. O cara vai lá. Não, ele inventou uma história que estudou comigo e era bom aluno. Como assim, velho? Porque ele é apertado com o Rodrigo Santoro lá e tá misturando as coisas. Deve ser. Mas capaz que é. É um estagiato concorrente, mano. Eu acompanho o seu Instagram. Acho um negócio bem legal que você postou esses dias lá nos stores. O número de aprovados que você teve no concurso de escrevente. Foi assustador. Eu tô por fora. Mas assim, foi antes ou depois da prova de digitação? Não sei nem se ela passou já. Não, foi a prova de digitação acontecendo agora. Ainda tem algumas com mais. Mas foi antes da prova de digitação. Porque a prova de digitação, ela é procedimental. É protocolar, né? Não vai... Pode ser que caia algum aí. É real, né? Mas não é regra. Mas esses caras, eles fizeram um curso de segunda fase comigo, né? E lá é trabalho, bicho. Tipo, eu levo muito a sério. Embora seja só uma fase. Cara, pus texto pros malucos digitar. Rodo lá. Aplicativo pra treinar digitação. Tempo. A gente simulou prova online. Não dá pra fazer presencial. E a gente fez simulação de prova online. Então assim, pode ser que algum... Enfim, por algum motivo. Mas eu acho que não vai reprovar quase ninguém. Logo vai sair a lista mesmo dos aprovados. Mas a gente colocou 251 aprovados. 251? É, gente pra caramba. Não, e proporcionalmente, porque assim, eu não sou nem de longe o maior cursinho, né? Pra concurso, nem mesmo do TJ. Tem os caras muito maiores. Se você pegar proporcionalmente, não dá pros caras nem chegar perto do que a gente fez. Não dá. Não dá, não dá. Não chega nem perto. Mas mesmo em números absolutos, eu tô achando que não dá também. Não dá. Tipo, se os caras não tem essa quantidade de aprovados, você vê um, outro ali e tal. Então, mas por que que esse resultado? Especificidade. É um cara que realmente entende daquele concurso. Mas além disso, a maneira que a gente trabalha o concurso de forma integrada, então o cara tem mentoria pra tirar dúvidas. Os caras confiam em mim, porque, pô, né, pela história e tal, os caras confiam material, material de questões, só em cima da... gravado pra aquele concurso, não é um curso genérico que o maluco vai fazer e, pô, tem curso lá que é 200 horas. Mano, tipo, pega uma matéria e o cara põe, sei lá, tô falando 200, mas tipo 60 horas direito penal. No meu curso de direito penal, por exemplo, que foi você que gravou, acho que tinha umas 7 horas, 6 horas. É só em cima do que cai. Você olhou lá. Eu lembro quando você gravou, eu assisti, você falou, ó, o TJ cobra é isso aqui, isso aqui, na hora que você foi fazendo as aulas em cima dos artigos e já foi dando o mapa pro cara. Então, assim, não tem como. Os outros caras não fazem isso. Eles reaproveitam o material. É, pega uma matéria genérica lá e enrola o aluno. Então, assim, não tem como. Da maneira que a gente pensa, isso a gente tá passando, agora vai fazer no MP, provavelmente vai fazer o INSS. Dessa maneira que a gente pensa concurso, a gente vai ter mais resultado sempre, porque tem um simulado, mensalmente o cara tem um simulado lá dentro da plataforma com ranking. Então, o cara tá competindo lá dentro. Antes mesmo de ir pro concurso, ele já tá competindo. A gente tá fazendo isso também. A gente tem o nosso simulado com ranking interno, porque a gente quer a galera que... É aquela amostragem, é competição, mas é aquela amostragem qualificada. Eu não quero que o meu aluno vai competir com um cara que tá... Não sabe nem escrever o nome dele na prova, é o cara que tá estudando e foi de cara. Exatamente. Entre os alunos, é isso. Entre os alunos. É, é o que a gente faz lá. Cara, você tem não sei o que... A gente trabalha, a gente tá numa sala aqui próxima do Fórum de São José dos Campos. O fórum aqui é bem grande. Eu já vi, eu já vi. Você levantou um fórum dos 151 escrevendo. É verdade. Você levantou um grande fórum. Verdade. Cara, o TJ vai ter que começar a me mandar alguma verba, alguma coisa. Falar, pô, o cara que tá formando, ele vai começar a me falar, Matheus, coloca isso aí lá no seu curso, que é legal que esse cara entre lá com a gente assim. O TJ ainda não entrou em contato comigo, mas sem entrar, não vamos trocar a ideia. Caramba, cara. E você, como um cara muito focado, você tava falando aí do seu dia a dia. Sua família pegou rápido? E eu tô te perguntando isso, mas pra fingir conselho. Porque eu sou um cara arqueólico também e eu trabalho muito em casa. Aí tem minha esposa, tem minha filha e eu tô sendo... Eu que ensino, a gente ensina tudo lá junto, criação tudo junto, quero passar tudo o mindset pra ela e tal. Mas a gente sabe, quando a gente é uma pessoa que é viciada em trabalho às vezes, a gente sabe que em casa, pô, vai continuar trabalhando até que horas e tal. Como é que é pra você? Cara, esse é um baita desafio. Desafio pra quem estuda também, né? O que que eu fiz, o que que eu faço? Primeiro, hoje, minha esposa, minha filha, minha família, minha mãe. Eu acabei de comprar uma casa pra minha mãe. Cara, minha mãe é a primeira casa que minha mãe vai ter agora, a vida. Caramba. Quanto vale isso? Então, o preço que eu pago, ele tem um benefício ali, entendeu? Então, eu reformei e comprei a casa da minha mãe. Reformei a casa inteira, porque minha mãe gosta muito de receber. Então, por exemplo, final de semana, o Natal, velho. O Natal foi na casa da minha mãe, que era a casa nova, a gente fez o fundo lá. E aí, reformei toda a casa. A casa era difícil, mas reformou inteira. E aí, eu ainda comprei depois a casa, porque essa casa era de um tio meu, que tinha emprestado ela, moral, de favor, essa é real. E aí, eu fui lá e comprei a casa. Eu não quis nem que isso pusesse no nome dela, né? Ela falou, não, põe no nome da minha filha. Ah, que legal, que legal. Porque pra ela também não foi de feriado. Ela tem usufruto e tal, mas ela não quis nem que colocasse no nome. É a primeira casa dela, fui eu que dei. Então, só te respondendo isso. Primeiro, eles escolhem resultado em função disso. Segundo, eu compartilho a visão. O que a gente vai ter lá na frente? Então, eu acho que pra quem tá estudando pra concurso, você tem que compartilhar essa visão. Tipo assim, ó, beleza, eu vou ficar um tempo ausente. Esse é o jogo. Só que lá na frente, a gente vai ter isso, isso, isso e isso. Aí, se você só falar a parte ruim, que é o dia a dia, que você vai estar ausente e tal, ela vai ficar com raiva. Agora, se ela tiver essa visão, que você tem que mostrar pra ela, então, eu tô fazendo isso aqui, não é pra mim, é pra gente. Vai ter isso, isso e isso, que a gente vai ter de vantagem lá na frente. Então, é isso aqui que você tem que... meio que você vende pra quem precisa estar perto ali, que vai conviver com... Não é preciso pra todo mundo. Sim. Não tem essa parada de não contar pra ninguém, não tenho isso. Mas, tipo assim, tem algumas pessoas que você tem que compartilhar. Outras, você tem que compartilhar se você quiser. Tem diferente pra os locais que você tem que contar, né? Pra sua mulher, você vai ter que falar, ó, eu lembro que quando eu tava estudando, minha filha nasceu, minha filha nasceu um mês antes dessa prova de fiscal. Mano, foi loucura. Caramba. Porque a menina não dormia. Orava a noite inteira, e eu na época, fase final de preparação, que é uma das suas mais importantes pra mim, que é quando eu começo a fazer, trazer tudo pra memória mais de curto prazo, e revisão e tal. Vé, eu fiquei surtado, não consegui dormir. Deu uma semana, eu falei pra minha esposa, não vai rolar. Aí, todo mundo, não, então, larga o concurso. Larga o concurso. Eu falei, não. Ela vai... Pô, vai ganhar 18 contos. Na época não era 18, na época eram uns 15 contos. Mas já era dinheiro pra caramba. E aí eu falei, ó, aí minha esposa foi pra casa da minha sogra, naquele período, e eu fiquei sozinho em casa estudando, ia lá visitar elas. E, cara, eu fui criticado de tudo quanto é lado. Sim, imagino. Pô, a família inteira. Você ainda nem cagava pras críticas. Você sabia que tava... Cara, eu nunca neguei. Porque, tipo assim, eu tô fazendo o meu aqui, eu tava com a consciência, e a gente falava assim, diz que tá estudando. Poxa, eu duvidava. O cara nem sabe da sua vida, hein? O cara não sabe, só que tá lá te criticando. Aí, quando veio, aí passei de novo, passei em primeiro lugar. No dia, eu fiz a prova no domingo. A prova foi de manhã. Na hora do almoço, eu já tinha buscado minha família, eu já tava, minha esposa, minha filha, eu já tava em casa. Foi só aquele período, velho. É ser inteligente. É uma parada que pode mudar a minha vida e ter consequências positivas pro resto da vida. Mudou, né? Então, assim, mudou. Então, assim, eu fui muito criticado, só que, por exemplo, minha esposa, ela viu que ela falou, realmente, se eu ficar aqui... Você sempre apostou em você também? Você sempre apostou. Então, acho que ia vender a visão também. É. Minha esposa duvidava que eu ia passar no convite. Todo mundo, né? Porque minha esposa, eu tô com ela desde os... A gente tinha 15 pra 16 anos. Ah, namoro de adolescência. De adolescência. Caramba. Então, ela pegou o começo, ela tem o vídeo que eu gravei com ela, ela falou assim, eu não só não achava que ia passar, como falava pra não criticar, ela não falou lá atrás. Só que depois a coisa começa. Também virou motivação pra você, que é um cara competitivo. Não, nem só isso. Mas, tipo assim, ela não era tão declarada, porque ela não era pra estudar, não. Mas, tipo assim, no decorrer do... Começaram a vir alguns resultados, não vinha aprovação, né? Eu era bom em reprovar por pouco, assim. Eu era bom. Sim, mas atrás... Fiz algumas vezes, assim, mas muitas. Porque eu falei, mano, é piada, né? Teve um concurso, eu fiquei em 75, foi um motel 73. Nossa. Todo dia eu entrava naquele diário oficial pra ver se tinha marcha, 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 marcha. Aí, 73, encerrou. Eu falei, mano, é possível. Aí, o outro era 15, eu fiquei em 15, era 14. Nossa. O outro era 12, eu fiquei em terceiro. Eu falei, cara, tô ficando bom nessa parada de reprovar por pouco. Três vezes? Três vezes. Aí, eu falei, não, peraí. E aí, é o lance, né? Como é que você vai encarar isso? Teve gente que fala, mano, não é pra mim. Eu encarei, mano, tá próximo. Tá próximo. Continuar, vai vir. Tá na boca, né? É. E aí, depois desse que eu fiquei em terceiro e eram duas vagas, aí foi escrevente primeiro. E eu tenho um e-mail que eu mandei pro meu primo falando pra ele, cara, eu vou estudar pra esse. Eu tava muito puto porque eu tinha batido na trave. E por que eu fiquei puto? Porque era um concurso, esse até era de nível superior, mas era um salário meio de nível médio. Aquele concurso de nível superior que o salário de nível... Tipo, esse meu é um pouco assim, né? Que ele é de nível superior, mas o salário é de nível médio. Então, esse concurso era assim. Eu pagava ali bem, só que aí já era o passaporte pra eu prestar os concursos grandes que eu queria. Então, quando eu fiquei em terceiro, eu não tinha nenhuma garantia que ia chamar. Depois chamou. Mas naquele momento, eu fiquei em terceiro, eram duas vagas, eu não tinha nenhuma garantia. Falei, pode chamar, pode não, chamar. Então, eu não posso parar de estudar, que é o que eu falo pros meus alunos. Não para de estudar. Tem até nomeado. Tem até nomeado isso. É. Aliás, nem nomeado. No meu caso, eu fui nomeado. É, tem que tomar cuidado. E aí, o que foi o lance? Quando eu fiquei nesse aí, eu mandei um e-mail pro meu primo, puto, porque eu não ia poder estudar. Eu queria estudar pra um outro cara que ia abrir de auditor, que era o Auditor do Estado de São Paulo. E aí, eu falei, mano, eu vou ter que passar em... Eu vou ter que continuar no concurso de nível médio até conseguir uma primeira aprovação pra eu poder sair da iniciativa privada. Esse era o meu objetivo. Sim. E aí, eu entrei no TJ e tem um e-mail que eu falo pra ele, cara, eu tava puto porque eu não tinha ficado próximo. E eu falei pra ele, cara, agora, o que que eu vou fazer? Cara, eu vou ter que estudar mais. Eu não aceito mais não passar. a mentalidade. Não foi de puto, não tá dando certo. Não, foi agora. Eu não vou aceitar mais. O atleta lá dentro... Eu falei, mano, agora tem que dar certo. Aí tem esse e-mail, eu tenho no meu... Hotmart, né? O povo mais antigo tem Hotmart. Mais antigo, a gente tem Ball. Quem tiver aqui, tem e-mail Ball. Hotmail. Então, o meu... Hotmart. Hotmail. Então, o meu... É, Hotmail. O meu também é Hotmail. Tudo bem. Os caras que são mais novos é tudo... Gê, Gê. Na época do Wig, não é do Wig ainda. Isso. Yahoo. E tem e-mail. Yahoo é velho. O meu é Hotmail. E aí eu tenho lá o histórico desses e-mails que eu trocavo. Dizem quando eu gosto de ver. Enquanto eu tava no processo ali que eu não tinha nem certeza... Eu só falei pra ele, cara, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar mais agora. Não aceito mais não passar. Aí peguei de novo. E aí veio um em primeiro lugar. Poxa vida. Entendeu? Mas olha como essa pressão de... De, mano, não vou desistir. É, o Vitor Diagos, né? Você poderia ter desistido e acabou aí. Sabe esse lado de Deus onde você ia, tá? Já. Até a mais estratégia boa que eu falo pros meus alunos, porque hoje tranquilo. É exatamente o que você falou, tá? Esposa ali, filha. E você vai participando com curtas recompensas. Ah, uma viagem aqui, outra ali, carinho, atenção. Pô, família. Aí com o tempo vão percebendo, vão comprando a ideia. Mas eu lembro quando eu morava com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. E, cara, dois irmãos. O mais velho e o mais novo. Tem que limpar a casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. O que eles vão pedir? Quem que não tá fazendo nada? É o que tá estudando. Total. É uma estratégia. Que é o que eu falo? Não adianta você brigar. Vai arrumar briga porque você tá morando com o que você tá brigando. Não vai, tá? Vai vir pra inferno. Eu fazia o seguinte, eu acordava, eu tinha que começar a estudar às seis horas da manhã e eu acordava às cinco. Cinco horas, acordava, fazia o que tinha que fazer e ia lá, arrumava a cozinha pra minha mãe, fazia o café, deixava pronto, só apertava a cafeteira, já tudo pronto, sala, tudo arrumadinho. Quando minha mãe acordava, ela não tinha coragem de me pedir nada e ela pedia às vezes o triplo pros meus irmãos porque ela falava, não, o Diego faz, não precisa mandar. Já fez antes. Já fez antes. Já fez. Já fez a mãe. Eu jogava desse jeito ali, nunca tive problema. Já fez o nome antes, ninguém sabe, o Diego tá pronto, ele já fez, nossa, nem precisa pedir. Não, nada, hein, ia fazer uma propaganda de mim pra família, às vezes nem fazia muito, mas é que não, como não dá a pedir, né? Faz sem pedir. É, não dá a pedir, o Diego é o filho querido aqui. Eu de leste. É louco isso, né? Eu falo isso pros alunos, quando você começa a estudar, se a galera não sabe exatamente, o cara acha que você tá parado, né? Você que não tá fazendo nada, me ajuda aqui, a televisão tá... Verdade, cara. Tá ligado, a pessoa, você não tá vendo o que eu tô... Não, mas, ó, vai lá buscar não sei o que, vai com... Não, mas eu tô estudando, a pessoa não consegue associar, ainda mais se não tiver. Agora, se é de uma família com pedigree, aí o cara sabe que, pô, isso aí ele vai ficar algum tempo aqui... É, não, aí tranquilo. Mas quando não tem, é osso, é osso. Agora, essa questão de pedigree embaçado, né, cara, porque tem o contrário também, porque eu vejo muito concurso que sai de baixo e desiste, porque ele olha, ah, não, mas o meu concorrente não faz nada o dia inteiro, tem o dia inteiro pra estudar, então não tem como eu ganhar. E ele já desiste antes. Cara, isso é uma besteira. Eu lembro na minha faculdade, eu estudava com filhos de desembargadores, eu estudava com filhos... Na minha família, ninguém formava em direito. Filhos de advogados guiavam 30, 40, 50 mil reais aí na advocacia, e os caras reviam no bar. Bando de fracassados, porque às vezes os pais não formaram aquele cara pra pensar igual. Então, às vezes, o seu concorrente que tem o dia inteiro, ele é um procrastinador, é um preguiçoso, não faz nada, e a galera já se intimida pela concorrência dessa forma. Tem aluno seu que já chega assim, você tentar de alguma forma ajudar? Não, eu acho que não é nem aluno, é do ser humano, assim, a gente já meio que se intimida, né, sempre que você entra num universo novo, você fica naquela, pô, mas os caras estão muito na minha frente, ah, não sei o que. Tem uma história, quando eu comecei, né, eu fazia uma aula, era telepresencial. Lembra da fase, LFG da Mássica. LFG. E aí, vai pra você ver, é muito bizarro, porque você saia de casa pra ter aula online, assistindo uma TV. Então, tipo assim, e era ao vivo, né? Hoje os caras reclamam, né? Eu acho que era ao vivo, mas você saia de casa, é, Deus sabe, tipo ao vivo. Tipo ao vivo. É, o cara dá bom dia, sua mãe, 8 horas, da noite. Acho que era ao vivo. E aí, os caras faziam uma transmissão lá e seis centavos. E aí, eu peguei a postila, e muito entrão, né? Peguei a postila, e o cara dando aula lá, e eu tô olhando, aí tinha um artigo da Constituição que falava assim, que os acréscimos ulteriores não serão computados pra efeito de computar o salário e tal. Acréscimos ulteriores. Eu já olhei e falei, mano, ulteriores? Pô, os caras erraram no material. Já encanei. Falei, mano, os caras queriam escrever anteriores. Aí, eu risquei e escrevi anteriores. Eu tentei entender exatamente o contrário. Porque eu tentei entender e eu falei, os acréscimos anteriores, tipo, o cara já teve uns acréscimos, não vai ser levado em consideração. Eu viajei. Aí, eu cutuquei a menina do lado, em cidade pequena, né? Eu moro em cidade pequena, então, conheço a menina até hoje. Cutuquei a menina do lado, eu falei, ô, eu sou a postila veio errado também. Aí, ela falou assim, não, porque eu falei aqui, ó, esse aqui não é ulteriores, não é anteriores. Aí, ela falou assim, é ulteriores. E me olhou com aquela ódio, assim, de gente, esse maluco tá falando, que burro. Aí, eu falei, tá errado. Ela falou, não, é ulteriores. Aí, eu me liguei que eu não sabia o que era ulteriores. Eu falei, existe essa palavra? Ela falou, existe. Eu falei, não, não quis nem perguntar o que era. E aí, beleza. Passado, eu tenho uma cidade pequena, eu passei em seis, dois em primeiro, nunca passei em nada. Não sei se é o amor de suí, a vida que ela me humilhou. Pode ser isso, ela me humilhou. Ela me humilhou. Porque eu não sabia o que era ulteriores, só acho que eu não sei até hoje. Não, brincadeira, depois eu entendi o que era ulteriores. Vamos lá, não sabia. Então, quando você entra, tudo te intimida. Tudo. Você tá, não sei o que, o cara tem mais tempo, não, o outro já tá se dedicando a... Vai, não importa de onde você sai, importa de onde você vai chegar. Então, tem um processo que vai ficar ali, meio tal, e depois um crescimento exponencial, mas é lá na frente. Eu tava falando pra vocês antes, né, esse 251 aprovados, cara, é agora, eu tô colhendo isso agora, eu tô há 4 anos, 4 anos e 6 meses vai completar agora, desde quando eu comecei. Claro, eu não tenho aluno há 4 anos e 6 meses, eu tenho alunos há um pouco menos, porque o projeto depois que entrou é aluno mesmo, né, pago. Então, era gratuito lá no YouTube. Mas agora que eu tô colhendo um resultado exponencial. Sim. Se eu tivesse parado há um ano e meio atrás, não teria esse resultado. É o tanto de vidas que foram impactadas, né, mudaram a vida das pessoas. Isso, cara, então é o processo de não largar. O difícil é esse... É aquela hora que você não vê. Parece que você não... Você patina, patina, patina. mas aí é o esquema. Se você continua, chega uma hora que você vai colher um negócio exponencial. Sim. Ali na frente. E os caras não têm essa presença. É o namoro, cara. O namoro é um saco, velho. Pra casar deve ser legal, porque eu tô namorando, mas... Não fala nada, né, gente? Não, não, não. Você quer casar, velho. Você quer casar? O namorado não tem graça. É pra caramba. Ou termina logo. Vamos ficar... O que você não tem o namoro? Como é que ela chama? Vamos fazer um pedido aqui. não tá. Agora ainda não. Olha lá, ele não tá com medo. Não tá com medo. É, ele que é o problema. Não tá com medo. A gente tem isso, né? Você tá lá no ensino médio, você fala, pô, faculdade vai ser top. Nossa, é verdade. A faculdade vai ser animal. Aí, tipo, nunca mais legal. Nunca... Nunca... É porque o meu era muito ruim na escola, mas pô, a escola era da hora. O ensino médio é muito mais legal que a faculdade. É muito mais legal. Os amigos do ensino médio são mais legais. Muito mais legais. É, mesmo que eu fiz muitos amigos muito bons na faculdade, mas, tipo assim, a zoeira era mais pesada, né? É porque você foi criado com os caras. Faculdade não tem zoeira. Quando tem, é barraco. Aí é casa de polícia, não é zoeira. É, não é zoeira. Então, tipo, os amigos que você tem de infância, normalmente leva. Porém, hoje, eu acho que eu tenho mais amigos da faculdade mais próximo. Mas é porque a minha faculdade, no caso, na minha cidade, é uma faculdade que paga, né? Não é... Então, é toda uma cidade. Os caras que não deu conta de passar em nada, tipo eu, conseguiu pagar. Então, os caras dali viram amigos. Mas quando você pega uma faculdade, o cara mora fora, ele faz uma amizade muito massa, mas é cada um de um lugar. É, é classado. É, isso. Cara, você contou uma história que me fez lembrar do tempo do presencial, não sei se você pegou essa fase, porque o concurseiro tem uma galera maldosa. Hoje, a galera do online, talvez nunca passe por isso, mas eu lembro da época que eu faço, eu vou contar uma história que eu fiz da minha prova da UAB, mas como professor eu via, como professor eu via, um falando besteira para o outro, falando, ah, primeira vez, ah, pode esperar. E já, você não quer estudar, não quer fazer concurso, vai tomar bomba. Tem um intimidando o outro, aí você percebeu que ele começava ali. E eu lembro quando eu fui fazer a segunda fase da minha prova da UAB, eu nunca esqueço da minha vida. Eu sentei, meu VADMECO tinha sido inspecionado, eu sentei, fiquei esperando o horário. Aí sentou uma menina atrás de mim. Aí ela começou, cutucando meu ombro. Faltava ainda uns 20 minutos para começar a prova. Aí eu olhava assim, queria puxar papo. Aí ela começou, ah, então, você já fez quantas provas da UAB? Aí eu falei, eu falei, nenhuma. Nenhuma? Ih, se prepara que a jornada é grande. Nessa época eu estava com a mentalidade blindada. Tá bom, fiquei quieto, né? Aí, qual cursinho você fez? Damasio, LFG? Eu falei, nenhum, não tinha grana, não tinha estagiário. Nenhum? Ah, não pode esperar, guarda o bolso aí, já fiz Damasio, LFG, aí foi falando um monte de cursinho. Ah, tem de curso. Aqui ela falou, ela foi perguntando, ah, ela perguntou o seguinte, quanto tempo você terminou a faculdade? Eu falei, ah, eu estou no 9 semestre ainda. Não terminei. Ela falou, já terminei, tem 3, 4 anos, aqui eu estou falando, tem uma segunda faculdade. Aí ela falou, pode esperar o OP. Na prova da UAB tem muita gente assim. Ela estava carregando uma âncora. Nossa, aí ela falou, ih, pode esperar, se prepara emocionalmente, aí que abalo e tal. Aí depois, deu 5 minutos e ela começou, ó, se a peça for reze, faz assim pra mim. Ela começou a pedir cola pra mim. Então, primeiro ela tentou me intimidar, e depois começou a... Cara, e tem muito concurseiro que é maldoso. Você falou da menina que tem de tomar praga também. Ah não, nesse caso eu até brinca, ela que tadinha, ela nem fez isso. Ela só... Só o olhar dela que me... E eu fiquei com vergonha, porque eu tinha arriscado a minha, né? Então, vai bater um nós, peraí, tá? Deixa eu corrigir. Mas esse lance de gente, eu falo, tem também uma parada que chama os... Eu falo viúva de concurso. Então, tem uma galera que carrega uma parada que o cara não conseguiu ser aprovado, alguma coisa e tal, e ou ele ficou classificado, e aí não foi chamado, aí ele começa a falar que o concurso é tudo uma merda, que é tudo carta marcada. Então, os caras que já vem muito negativo já e tal. Então, eu falo, por isso você tem que conviver com gente que foi aprovado. Meus alunos, por exemplo, eu falo, já tá andando comigo, porque essa é a parada. O cara me pergunta um negócio, eu falo, cara, lógico que dá. Agora, se ele pergunta pra um outro cara que às vezes é do meio dele, vai falar, nossa, isso aí é difícil. É verdade. Pô, não vai dar. Então, você tem que andar com gente que conseguiu, porque você olha e fala, pô, dá. E gente não muito mais inteligente. Eu, esses dias, o que eu fiz? Cara, eu escrevo palavra errada até hoje. Eu passei em primeiro lugar. Não é muito. Não é muito pouco, não. Esses dias eu fiz uma história, mas fui eu que vi, ninguém me mandou. Eu olhei e escrevi, traz com S, era no sentido de trazer. Eu tô ligado nisso, mas eu sou muito extraito. Aí eu olhei e falei, mano, olha o que eu escrevi, velho. Aí eu dei um print e falei, galera, o que tem de errado aqui? Joguei pra eles. Aí uma galera viu e tal. Mas eu ainda faço isso. Eu fui dar uma palestra, escrever uma palavra errada, e depois me liguei. E tipo assim, não sou mais inteligente que ninguém. Essa é a mensagem. O cara fica achando que o cara tem que ser o nada, até hoje ainda tem dificuldade. Mas a sua mentalidade é sempre ir pra frente, né? Sim, agora se o cara quiser sentar comigo e competir, tá ferrado. Na hora que eu estiver chorando, eu tô lá. Ele vai surtar e eu vou estar, ele tá nervoso, o que que tá rolando? Eu já me vi isso aqui. Mas é engraçado você falar isso. Você falou dos concurseiros viúvos, né? Viúva de concurso. Viúva de concurso. Porque a gente fala, mas tem que andar com pessoas melhores. Mas hoje nós temos também o problema de donos de cursos preparatórios com essa mentalidade. Não precisa nem citar nome que você vai saber de que eu tô falando, mas, por exemplo, tem um curso gigante que o cara toda hora fazendo palestra, não, porque concurso é uma merda mesmo, você tem que estudar enquanto os outros dormem, tem que comer um pouco de abamaçô, eu demorei oito anos pra passar. Então o cara passa o inferno que ele passou, porque pra ele foi um calvário. Ele não descobriu que dava pra passar mais fácil. E ele acha que essa realidade tem que ser passada pra todo mundo, né? Então o cara tem uma referência errada ali. Isso, essa mensagem também não é positiva. Nenhum dos extremos, né? Nem o cara que fala que você vai ser aprovado em três semanas, três semanas, ou alguns meses, não é produtivo isso aí. Tem uns caras que vendem uns materiais e falam, nossa, você vai conseguir esgotar o material três vezes em 60 dias. O bizarrice é esse, eu não consegui terminar edital nenhum, os caras tão... Nunca eu terminei, mas assim, já tinha uma puta de uma base, não é assim que funciona. Pra trás, né? É, e os caras, não, você começar agora você vai esgotar. Então essa mensagem é um lixo, talvez até pior, e tem a mensagem do cara que fala que, velho, que você tem que acabar com a sua vida. Você não tem tempo, para de dormir, vai soltar, sacrificar a família. Inclusive, porque o processo de memorização acontece dormindo, na hora que você tá dormindo. Então, não faz nem sentido. Outra coisa, todo o seu sistema imunológico depende do sono. Então, sacrificar horas de sono é das piores coisas. Eu sou um cara bastante rígido, mas eu sou o cara sacrificar distração. Primeira coisa que você vai tirar, não quero nem saber, você vai tirar seu TikTok do seu celular, você vai tirar lá o Instagram, não sei o quê, você vai ter que arrumar tempo. Então você vai ter que tirar o Netflix, cara, eu não assisto Netflix, velho. Não sei o último filme que eu assisti. Filme mesmo, eu não assisti, eu assisti um documentário. Tá desintoxicado. Alguma coisa pra me, pra levar pra eu aprender alguma coisa. Tem um lá que tinha me explicando a mente, eu assisti explicando a mente. Sentava, assistia um filminho? Cara, raríssimos filmes que eu assisto. Então eu tiro as distrações. Entendeu? Então tipo assim, eu sou rígido com essa parada, mas eu não sou, eu não tiro horário de sono. Eu sei que eu vou me estragar. Então eu não tiro horário de sono, eu não tiro atividade física, isso aí pra mim é inegociável. Hoje, ó, vim aqui, né? Acordei e sei e tal, eu andei, não posso até mostrar no relógio, eu andei 25 quilômetros de bicicleta. De manhã. Sabadão. Sabadão, e agora estamos aqui gravando. Então assim, eu mantenho o que eu sei que vai me fazer performar mais tempo, porque não é um joguinho de uma semana, é um jogo de longo prazo, eu não tô no jogo do curto prazo. A disciplina, é a sua liberdade. É, exato. É, então assim, eu acho que o cara tem que ser rígido com tirar essas coisas, mas não com sacrificar a hora de sono, fazer loucura, fazer loucura, isso aí. O cara acha que a vida vai virar um inferno, mas é muito questão de hábito, que é como funciona basicamente a desintoxicação alimentar, né? Sim. A gente tem um sócio aqui, talvez seja parecido assim com você, porque ele, uma vez eu fui dar um gole pra ele, daquele refrigerante H2O lá, ele não aguentou de tão doce que era pra ele, pro paladar dele. Sim. Então não é que ele não tem uma vida prazerosa, por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer minha prova da UAB, eu excluí o Facebook. Eu nunca mais senti necessidade de voltar. Então eu não tenho Facebook até hoje, não senti necessidade. Tem a questão de desintoxicar, se você tá intoxicado com algo que tá roubando o seu tempo, dá pra mudar isso com prazer. Dá, tranquilo. E a rotina o cara consegue. Então eu acho que eu começo por aí. Tira o que tá te, né, o ladrão aqui, a torneirinha aberta que tá, e tem muita coisa. Tem coisa pra caramba. Tipo o cara, normalmente ele tem muita distração e se manter distraído é muito barato. É. Então, por exemplo, o cara, o TikTok é gratuito, o Instagram é gratuito, o YouTube é gratuito, o WhatsApp é gratuito, tudo isso aí é gratuito. O Netflix é barato demais. Você vai assistir o Big Brother lá na TV aberta, é gratuito. Você liga a TV e tá assistindo. Claro, se você tiver o pay-per-view, aí você acabou com a vida. A parada é gratuito. Você acabou com o restante da sua vida. A pequena parte, você fala, não, eu assisto, eu gosto, velho. E é barato e é fácil, né? Isso, é barato. Então, ficar distraído é barato. Só que esse barato, eu falo, tem um custo nisso aí. Só que você não tá ligado. É o custo de depois você não conseguir realizar nada grande. Porque você, isso aí não vai realizar nada na sua vida. Eu falo, eu falo sobre vida imaginativa. É legal você assistir um filme no Netflix? Lógico que é. Não tô falando que não é. Os caras viajam. Não é que eu não gosto. Até Big Brother, lá atrás, 2008, eu assisti essa parada. Eu gosto, eu acho legal, os caras criam uma intriga. Não tô falando que não gostam. Só que qual que é o lance? Pergunta pra mim, o que que pra mim é mais valioso? Assistir o Big Brother ou comprar uma casa pra minha mãe? Do que que eu vou lembrar lá na frente? Quando eu tiver lá com 70 anos e eu tiver olhando pra trás, do que que eu vou lembrar? É verdade. Do filme que eu assisti no Netflix ou da diferença que eu fiz da qualidade de vida que eu dei pra minha mãe no final? Entendeu? Então, mano, é só fazer a conta. É a troca do prazer imediato pela recompensa de longo prazo, né? Da droga. É o negócio de ser maduro, né? É, fala aí, eu sei. Como é que é? O pastor dele falou isso, como é que é? É o... O cara que é maduro, ele escolhe o dever na frente do prazer. É sempre o dever. O moleque, o prazer na frente do dever. O moleque é o prazer antes do dever. Então, mas é muito sério, né, velho? É muito simples, mas é muito sério. E é em tudo. Você pode assistir o Big Brother se é muito importante pra você. Tá tudo bem. Mas, velho, se você já fez o que você tinha prazer. É a recompensa pra virar o hábito. Aí, beleza. Você vai lá e assiste o Big Brother. Eu lembro de um cara, né? Eu posso comprar um carro de 200 pau, mas eu tenho uma casa que me dá um... Que já tá ali. É, não posso comprar o carro primeiro porque eu quero o carro se você não tem uma casa. É, é um jogo de entender o que precisa ser feito primeiro e onde você vai estar mais seguro. Porque lá na frente você vai colher o resultado. Isso. Você ia contar uma história agora? É, cortei. Você cortou, você vai fazer... Ah, não. O Alexandre Merez. Lembrei. O Alexandre Merez é um cara que fala de concurso muito massa e ele conta uma história que ele assistia uma série. Se não me engano, era Lost. Nossa, assisti muito isso. Eu adorava Lost. O começo é legal. Pra entender, né? Pra perder o sentido. A massa preta lá. Quem tiver do seu... Até agora, nesse vídeo aqui, assistiu Lost. Primeiro, se tem meio Yahoo, boy, se assistiu Lost, tem mais de 30 anos. É, verdade. Eu tava no ensino médio quando terminou. E eu assisti na Globo. Nossa, você não assistiu nada. Você é um menino. É, não vi nada. Não pegou. Você não teve que pegar um CD pirata, fazer as paradas, baixar. Você não viveu. E aí, ele falava que ele estudava uma sessão e assistia um episódio. Uma sessão, um episódio. Ele fazia uma parada dessa e passou. Então, tipo assim, beleza, mas ele fazia a sessão primeiro. Então, primeiro o que você precisa fazer e depois o que você quer. É isso aí, velho. O problema é a falta de controle, né? O cara que foge pra recompensa antes da hora e depois que a recompensa na consciência, não adianta. Tem que ter aquela... A disciplina mesmo de falar, não vou olhar pra isso. E quem não cumprir minha meta, perdi. É porque quando você escolhe o prazer antes do dever e depois da merda, a dor de corno é desgraçada. É pior. É isso que eu tô falando. Você fica mais frustrado do que feliz. Isso que os caras não se ligam. Tipo assim, te cobrou um preço que foi, na verdade, você não ter prazer num bagulho que você gosta. É, é. Verdade. É verdade. Porque você ficou assistindo Netflix, mas na hora que chega no final você fala, mano, é só um merda mesmo. E o Netflix ficou ruim. Foi legal ali na hora e não valeu. Agora, depois que você fez o que você tinha que fazer, pode ser estudar, pode ser trabalhar, pode ser qualquer coisa. Mas você sabe, a gente sabe o que tem que fazer. Pra cada um é um. Porque a gente tá falando num público aqui de concurso, ele é estudar. Mas pra cada um é uma coisa, você sabe. Por isso que eu falei que o coach funciona, porque o cara vai te perguntar e lá no fundo você sabe o que você tem que fazer. Tem tudo também, né, Matheus? Tipo, o cara que trai a mulher. Os cinco minutos do meio, a hora que o cara trai a mulher não vai pagar a vida. Ah, não vai que ele sabia, né? Total. E vai cobrar um preço. Vai cobrar. Isso foi pra mim, velho. Inegociável. Sim. Então, tipo, se eu fizer negócio com você, cara, é inegociável. Toda essa parada de, tipo, porque eu sei que cobram preço e a galera não tá ligada. Então, mas agora falando disso, o cara que não estudou, ele vai ficar, ele vai se sentir mal e ele vai perder pra ele. E cada vez que você perde, pra você, sabe o que acontece? É igual aquele amigo. Você tem um amigo que toda vez que você marca com ele, o cara não vai. Pô, vamos fazer um negócio. Pô, vamos, não sei o quê. Pô, não vai dar. Pô, não vai dar. Ó, hoje eu viajei pra cá. Eu tinha prometido e eu vou e tal. Eu não consegui porque eu tava na correria, mas eu vim, velho. Sim, sim. É 550 quilômetros. Longe pra caramba. Aí eu falei que ia fazer, acabou, velho. Sim. Não tem outra conversa. Fala, não volta. É, não volta. A galera faz. Mas eu tava falando, nesse caso, você sabe o que tem que fazer. Aí você não faz. Então, por exemplo, o carinha que ficou lá no Netflix e tal, ele perdeu pra ele. Ele vira um amigo que nunca cumpre. Só que ele faz isso com ele mesmo. Então, quando ele falar, velho, vou passar num concurso. Cara, eu vou estudar. O cérebro dele fala assim, vai nada. Então, talvez você não fez. Por que você vai fazer agora? Você não fazia. Isso é muito verdade. Eu tô na auto-carinha. Seu cérebro é o amigo, é você olhando pro seu amigo e falar, mano, você não vai nada. Você é mó enrolado. Você fala, não, dessa vez eu vou, vai nada. É o seu cérebro falando pra você. Você fala pra alguém, e tem gente que fala, né? Não, agora eu vou pegar firme. Agora eu vou estudar essa parada. Beleza. Seu cérebro fala, mano. Não vai. Então, talvez não foi agora. O que que mudou agora? Então, você começa a perder a credibilidade. Pra você mesmo. Pra você mesmo. Você perde pra você mesmo. Vira um processo de auto-abotagem o tempo inteiro. E aí, como é que você vence isso? Você tem que começar. Isso é outra coisa. A galera dá palavra demais pra coisa que não vai cumprir. Então, seja um pouco mais seletivo na hora de colocar a palavra pra fora. Tem um menino que eu recebi uma mensagem, depois até te mostro. É um cara de um imóvel que eu comprei e tal, e aí ele tava me passando alguns dados. Mano, toda vez ele fala assim, amanhã eu te entrego o recibo. Mano, passa dois, três, quatro dias. Aí ele me pegou e falou assim, pra mim, agora ontem. Te entrego na segunda. Eu só remarquei com a ponteia o que ele já tinha falado da outra. E tá ligado? Véio, a pessoa disse... Se ele não tinha... Eu acho que ele não tinha como entregar naquele dia, mas ele falou, amanhã eu te entrego. Isso aí foi na terça. Se tu põe enrolar. Então, tipo assim, as pessoas fazem isso e não percebem. Você falou, véio, que vai ser amanhã? Pode ser que aconteça o improviso? Claro, véio. Só que aí você chega pra pessoa e fala, deixa eu te falar, não vai dar pra te entregar amanhã. Os caras não falam nada. Eu tô tentando contratar agora designer, os caras não entregam. E o cara se comprometeu de entregar e não entrega e não fala nada. E depois ele fala, ah, Deus, você... Véio, como assim? Você não cumpriu o mínimo. Conta aí o celular da mesa aqui, Diego. Essa mesa. O cara deu uma canseira na gente de quatro meses pra dar essa mesa. E quando ela começou a rachar, isso aqui ficou até bonito, um remendo bonito. É o improviso? É o improviso bonito. Pega os primeiros episódios, tá rachada. Tá rachada. Cara, eu tive que ameaçar de processo esse cara. Foi lá no galpão onde ele foi a maior brigaiada. E o cara não entregava a castelo da mesa. Não é que o cara é mau, o cara não é ruim, mas ele é enrolado. 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 O cara que fez a minha mesa, que eu fiz uma mesa de podcast, nunca gravei podcast, mas eu fiz. A parte de baixo tá sem acabar. Porque ele... De tanto eu pressionar, ele me entregou, aí eu não tava lá. Aí depois eu fui olhar, eu falei, cara, mas você não acabou embaixo. Ele falou, você ficou me apertando pra entrega? Uma das coisas que as pessoas têm que começar a fazer é dar a palavra dela em menos coisas. Mas eu ia perguntar a sua percepção disso. Isso, as pessoas perderam a palavra, assim, a palavra fica meio vazia. É recente ou não? Porque tem aquela história, o cara é recente. O pai da gente, pô, era no filho do bigode, pô, falaram que eu ia, eu tava lá, pô. Hoje, parece que... Eu sinto que vem aumentando isso, eu acho que em função do... Ficou normal não fazer. E ninguém fala nada. Então, tá ligado? Esse menino aqui, ele me mandou a mensagem, é muito novo. Pra ele é normal. Aí ele falou, ah, mas o cara enrolado, eu até mostro pra vocês os batidores aqui a mensagem. Mas eu tô falando desse aí, mas tem um caminhão de gente fazendo isso. Aí o cara fala, ele falou, não fui eu que falei. O cara falou, amanhã sem falta eu te entrego. Beleza. Por que que falou que entregava? Agora ele tem que entregar. Aí o cara não entrega, não sei o que. Aí isso era pra ele ter entregue na terça-feira. Hoje a gente tá gravando, é sábado. Aí ontem ele me falou, cara, segunda... Eu falei, e aí o recibo deu certo? Aí sexta eu fui cobrar o cara. Porque eu também não tava com urgência. Mas eu perguntei, porque ele prometeu. Falei, e aí o recibo deu certo? Ele falou assim, segunda-feira sem falta. Aí eu só apontei a resposta anterior. Aí ele falou, não, então, porque o cara tava em uma correria essa semana, não consegui lá... Então, tipo assim, as pessoas elas não percebem, mas aí respondendo o que você me falou, eu acho que tem piorado, porque a gente aceita muito. Então, se eu falar que eu vou fazer alguma coisa, esses dias eu tava numa live ao vivo, eu falei pro meu aluno que tivesse a nota mais alta, eu ia dar um iPhone. Os caras começaram a me cutucar, eu falei, eu vou dar um iPhone 13. Acho que eu não me liguei na hora, né? Quanto custava o iPhone 13? Quanto custava o iPhone 13? Aí beleza, eu saí da live, o pessoal do meu time, agora me zoou todo o tempo. Às vezes eu falo, pô, vocês estão, sei lá, estão gastando muito papel. Os caras falam, você tá dando iPhone 13. Perdi completamente a credibilidade. eu tava ao vivo. Fácil que você fala ao vivo, você faz live, você tá ligado. Depois, e agora? Antes, comprar, comprei na Black Friday, tá lá guardado. Já sei quem é o aluno, tem que esperar sair o nome lá na definitiva, mas tá comprado. Ah, você prometeu pro primeiro lugar no concurso. Primeiro lugar do meu curso. Ah, tá. A nota mais alta, é, teve um aluno 97%. Caramba, então merece. Merece, pô. Aí eu falei, mas assim, depois eu me liguei, mas já tinha ido, aí foi, foi. Tem que comprar. Então, comprei na Black Friday, falei, comprar na Black Friday é caro. Aí deu um rolê lá, a gente comprou na Black Friday, tá guardado até hoje pra entregar. Entendeu assim? É essa parada. Se você deu a palavra que você ia fazer, faz, velho. Todo mercado, todo mundo que tá fora, até que esses malucos, por que que às vezes o cara não tem o respeito em casa de estudar? Porque ele fala que vai estudar e não estuda. E liga pro game. Aí a família perde a credibilidade dentro da família dele. Entendeu? Então tem isso também, que às vezes o cara tá falando, minha família não me apoia, mas velho, você falou que ia estar sentado, passaram ali, tava um Netflix desse tamanho na sua tela. Entendeu? Então é falta de compreender. É engraçado que você é tão impregnado na cultura que você, por exemplo, que é o cara que cobra a palavra é o chato. Porque eu sei que... Claro, eu apanho demais. Eu, como advogado na área administrativa, na área de conciliação, eu sou muito chato. Eu sou chato mesmo. Eu divulguei muito pra condomínio. E quando eu era o cara que cobrava o que a pessoa tinha prometido, eu era o vilão. Eu sempre fui o vilão. É isso. É isso que ficou chato. Chato da paca. Aqui eu sou chato. É, eu sou chato. É, é crítico. Aqui eu sou chato. O Diego é o biólico. Meu Deus. Então, mas nessa aí eu também acabo, só levo pedrada, velho. Sim. Eu chego nos lugares, hoje eu tenho horário pra comer, eu tenho horário... Tipo, velho, eu tenho horário, eu sou assim. Tá certo? É, meu jogo. Eu tô no meu controle aqui. Se você quiser, velho. Ah, não, mas não sei o que. Ah, mas aí você... Tipo, socialmente, as pessoas falam, ah, mas você não bebe. Não, velho, não bebo. Tipo, eu bebo muito pouco. Mas hoje, agora eu tô há três, quatro meses sem beber nada. Nenhuma gota de álcool. Vai, não, não bebo. E você perdeu alguma coisa com isso? Nada. Então, tipo assim, os caras vêm, pô, mas não pode um dia, você não descansa. Eu escuto isso aí direto. Mas eu escutava quando eu estudava também. Então, eu já tô ligado. Aquela ideia de achar que é um fardo, né? É, os caras falavam pra mim, pô, mas você... Ah, vai estudar pra lá, não sei o que, né? Vai acabar em estudo, não. Não pode faltar um dia. Os caras falavam pra mim, eu falavam, é, não posso faltar um dia. E aí? Você já pode virar concurso. Não, mas parece... Não, mas parece que o negócio do Matheus parece que... Qual a conversa com o pastor na igreja mesmo? Parece que o Matheus encontrou o prazer no dever ali, parece. Parece que não é um negócio mais pesado. Você não viu que as coisas pesadas de fazer, não. Parece que... Depois eu entendi e outra, mas aí eu tava vindo no carro conversando com a minha esposa sobre isso. Eu começo a olhar o que que me dá prazer, o que que me faz feliz. Mas nem dá prazer, o que que me faz feliz. Porque isso é uma parada, tipo assim, eu já tô ligado que não é ficar até de madrugada tomando cachaça que não me deixa feliz. E tá tudo bem se o cara gosta. Isso aí talvez deixe ele feliz, mas não é comigo. Sim. Então quando você começa a olhar, o que que me deixa feliz? Cara, eu se eu não for produtivo, eu tava na Espanha, acabei de viajar pra Espanha em janeiro. Cara, deu... E a gente... Eu nunca fiz uma viagem tão longa. Quando deu sete, sete dias, oito, tava virando... Eu já tava muito entediado. Pra caralho, eu não tava fazendo nada, me sentindo improdutivo, abriu da ponte, tinha como fazer atividade difícil, que eu acordava e você tava de noite. Seu time aqui trampando... E eu lá, sem conseguir... Eu fiz até live de lá, inclusive, porque eu começou a bater a loucura. Mas mano, eu tava assim... Então eu tô ligado que ficar 20 dias sem fazer nada e talvez pro cara seja bom. Pra mim não vai funcionar. E ainda peguei Covid lá. Nossa! Não tinha como voltar. Mó rolê. Ah, você ficou preso lá. Fui preso. Mas dei sorte em dois dias e eu consegui negativar o exame e voltar. Minha esposa, eu e minha esposa. Nunca tinha pego Covid pra pegar lá. Eu não tive nada, mas eu peguei lá. Covid é mais chique. É o Covid dele, fala espanhol. Eu falo espanhol, né? Ou seja, eu não consigo trocar ideia. E aí... Mas olha que louco. Eu vi que aquilo ali não é o que me deixa feliz. Então você começa a entender, cara, tá falando isso pra minha esposa no caminho. Tá engraçado. Pra mim o viajar... Claro, eu gosto de viajar. Todo mundo gosta. Mas tipo assim, não é um negócio que vai me deixar feliz. Nossa, que... Não, minha rotina é... Eu sou feliz na minha rotina. Então tipo assim, eu sou feliz acordando cedo, eu faço uma atividade física. Se me tirar a atividade física, velho, você acabou comigo. Se você tirar a minha atividade física e a minha rotina, pode matar. Pode sacrificar, que eu vou ficar chato. Se eu não tiver uma rotina na atividade física diária, igual tava acontecendo lá quando deu sete, oito dias, eu já fico mal-humorado. Aí tipo, vai indo nos lugares, restaurante, não sei o que, velho. Pra mim já... Não sabia de nada. Não sabia nada. E eu falei que eu não tava bebendo nada nesses últimos noventa dias, mas lá eu tomei vinho às vezes à noite, um dia ou outro, porque pô, tá na Espanha. Pai aqui fica que tá sem a rotina. É, quase isso. Mas é muito pouco. A gente... Acho que a gente não tem uma garrafa de vinho assim lá, assim, em quatro pessoas. Tipo, é muito pouco. Mas bebi um pouco, mas consciente, tipo, nem me ligo, porque tipo, não é que não pode também. Tem essas viagens. Mas... É, não. Mas tipo, pra mim não tá... É que você construiu o seu ambiente. É, eu tô ligado que não faz diferença. Então, tipo, agora, se eu tomar um golinho de mim, não vai me matar e tá ok. Tipo, entendeu? Já fiz tudo que eu tinha que fazer, já fiz tudo que eu não vou dormir tarde, vou acordar amanhã, vou ter uma... Então tá tudo dentro do... Agora, se você tira a rotina e tira a produtividade, se eu me sentir improdutivo, carai, acabou. Se eu não fizer nada, tipo, vai, não fiz nada. E a gente que tem rede social, não sei o que... Eu não sou nenhum cara muito ativo no Instagram, agora eu vou até passar a ficar, mas tipo assim, no YouTube, se não tá subindo vídeo, mano, é... Fica assim, pô. O cara é cutucano. Eu tenho um pouco disso também. Eu fico mal. Eu fico mal. Mal, velho. Fico mal. Um pouco disso. Quando eu... Pô, eu viajei... Você foi mal, cara. Pra ser bem... Descobre. Pra ser sincero, pra quem não sabe, quando publicou a Jornada Policívia, eu tava em viagem com a minha família. Até tava comentando com o Matheus aqui, né? Ah, foi. E... O TJ fez isso comigo também. Eu tava três dias de viagem. Aí foi do segundo pro terceiro dia. E eu não queria ficar em viagem. Eu tava... Eu queria curtir. Eu curti minha família e tal. Mas que eu sabia que a gente tava saindo. Quando saiu... Até deu uma reclamada. Pô, eu saio agora, mas no fundo, no fundo, eu gostei, velho. Porque eu vim... Eu saí três... Eu nem dormi. Eu saí três horas da madrugada lá do hotel. Vim pra minha casa, que é mais ou menos o quê? Uns 40, 50 quilômetros? De São João do São... Os Campos de Jordão pra cá? Não, mas pô. É uma hora e quinta. É uma hora e quinta. Eu vim chinelando, porque eu tava vazio a Dutra. Vim correndo e cheguei em casa. Era quatro e pouco da manhã. Saiu o edital meia hora depois. Fiz a análise. Eu fiquei feliz pra caramba. Tava endorfinado. É, a gente fica bem quando faz o que tem que fazer, né? Né? Esse que é o lance. Claro, você pode ter os momentos de curtir, mas na real é só descobrir o que te faz feliz. Então, ficar na cachaça não me faz quebrar muito o horário, começar a dormir muito tarde e perder. Não, velho. Isso aí não... A minha rotina já é boa. Eu já criei. Foi o que eu criei. Então, tipo assim, ela é boa pra mim. Obrigado. E Plena te libertou. É, é verdade, cara. Foi ele que criou. Eu não quero fazer um negócio pra acabar com a minha vida. Foi o eu bom dele que criou. Foi o eu compensador. A gente fica angustiado geralmente quando escuta os outros. É isso que dá angústia. Quando você se conhece e cria um negócio aqui pra você... Mas você quer modelar do outro, é fora, você quer ter o carro que o outro cara tem. Mas aí você olha e fala, mas tem muitos amigos meus e eu acho isso mais foda. Que, cara, ele fala assim, o cara tem condição de ter o carro que ele quiser. E tá tudo bem se ele gosta, mas ele não gosta. E ele fala, não, eu não tenho nem carro. Eu ando de Uber. E eu falo, sério? Ele fala, eu não ligo. Então, tipo assim, o cara tem essa liberdade e a capacidade de olhar o que é importante pra ele. E aí você fala, ah, então ele é escasso, ele não quer comprar as coisas. Não, o cara tem um iate, mas não tem carro. É verdade. Vai na Paulista. Esses são os caras andando de patinete. Os caras milionários andando de patinete não me dá. De patinete. O cara, às vezes, tem uma torre que é dele. Ah, mas eu não tenho vaidade de carro. Não ligo. Tá ligado? É você olhar pra dentro e falar o que é importante pra mim. Hoje, pra mim, é segurança. Então, por exemplo, agora eu tô comprando uma casa num condomínio e tal. E um terreno, eu vou construir e tal. Então, mas por quê? É porque eu quero ter a casa? Não, porque sempre foi um valor a segurança, a família, essa parada da minha filha ser criada solta. Então, isso que tá pesando na minha decisão. Não é só porque todo mundo quer ir e tal. Não, porque tem outras coisas que eu poderia ter que eu não tenho, porque eu não ligo. Ah, você tem que ter convicção nos seus valores. Não tem jeito. Isso serve pro concurseiro. Cara, valeu cada segundo a sua vinda pra cá. Que bom. A gente tá aqui torcendo pra você vir logo, né? É. A gente gosta muito do seu trabalho. A gente admira demais. E pra encerrar, então, eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá te assistindo. De repente, não conhece o seu trabalho, mas de repente precisa ou precisa dar pra concurso público, tá um pouco angustiado. Deixa um último recado pra essa galera. Cara, muito massa. Primeiro prazer estar aqui. Bate-papo massa. Podcast é um formato legal. A gente acabou contando algumas histórias que a gente não consegue contar no dia a dia. Então, acho que é legal pra quem tá nessa jornada de concurso público. Então, vocês que acompanharam aqui. Quem quiser me conhecer e conhecer um pouco mais do meu trabalho, Matheus Andrade, você vai me achar no YouTube. Vai me achar também no Instagram, matheusandrade.me. Vai ter conteúdo de rotina, de um cara que trabalha, de um cara que é família. Enfim, um cara íntegro. Isso aí é um valor pra mim e que não vai vender ilusão. Então, se você tá precisando passar em uma semana, não é o meu canal que você vai procurar. Se você acha que tem uma fórmula mágica, não vai ter. A gente embasa cientificamente, te ajuda, mas tudo tem um processo. É o que rolou pra mim. Então, vocês vão ser muito bem-vindos lá e depois fala que vieram daqui do podcast do Diego que eu vou saber da galera que veio daqui. Show de bola, meu amigo. Valeu, irmão. Obrigado. Vim mais uma vez pela presença. Obrigado, viu? Pessoal, valeu pela audiência. Depois, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos, hein? Até a próxima.